Médico de Homens e de Almas Parte 1 Prefácio Este livro levou 46 anos para ser escrito. A primeira versão foi escrita, quando eu tinha 12 anos de idade, a segunda, 22, a terceira, 26, e durante todos esses anos, o trabalho em relação a ele não cessou. A última versão teve início 5 anos atrás. Foi impossível completá-la, como tinha sido impossível completar as outras versões, até que meu marido e eu visitamos a Terra Santa, em 1956, e ele me pôde dar as informações para o último terço do livro, bem como sua assistência. Desde a minha primeira infância, Lucano, ou Lucas, o grande apóstolo, obcecou minha mente. Foi ele o único apóstolo que não era judeu? Jamais viu Cristo? Tudo quanto está escrito em seu eloquente mas limitado evangelho, foi adquirido através de pesquisas, ouvindo testemunhas, a Mãe de Cristo, os discípulos e os apóstolos. Sua primeira visita a Israel teve lugar quase um ano depois da crucificação. Ainda assim, tornou-se ele o maior dos apóstolos. Como Saulo de Tarso, mais tarde Paulo, o apóstolo dos gentios, ele acreditava que Nosso Senhor viera não só para os judeus, mas também para os gentios. Tinha muito em comum com Paulo, porque também este jamais vira o Cristo. Cada um deles tivera uma revelação individual. Aqueles dois homens encontraram dificuldades com os primeiros apóstolos, porque estes últimos acreditaram, obstinadamente, durante muito tempo, mesmo depois de Pentecostes, que Nosso Senhor tinha encarnado e morrido apenas para a salvação dos judeus. Porque São Lucas foi uma obsessão para mim e porque sempre o amei, desde a infância. Não sei. Só posso, em tal assunto, citar Friedrich Nietzsche. Ouvimos não procuramos, não perguntamos quem dá, eu jamais tive escolha nesse sentido. Este livro trata de Nosso Senhor apenas indiretamente. Não há romance, e nem livro histórico, que possam transmitir a história de sua vida tão bem quanto a Santa Bíblia. Assim, a história de Lucano, ou São Lucas, é a história da peregrinação de todos os homens através do desespero, e das trevas da vida, através do sofrimento, e da angústia, através da amargura, e da tristeza, através da dúvida, e do cinismo, através da rebelião, e da desesperança até os pés, e a compreensão de Deus. Essa busca de Deus, e da revelação final, é a única significação na vida dos homens. Sem essa busca e essa revelação, o homem vive apenas como um animal, sem conforto e sem sabedoria, e sua vida é inútil, seja qual for seu grau de poder e nascimento. Um padre, que nos ajudou a escrever este livro, disse de São Lucas. Ele foi o primeiro trovador de Nossa Senhora. Somente para Lucas Maria revelou o Magnificat, que contém as mais nobres palavras de qualquer literatura. Ele amou acima de todas as mulheres que chegou a amar. Meu marido e eu lemos literalmente mais de mil livros sobre Lucas, e seus tempos, e recomendamos todo tipo de leitura relacionada. Se o mundo de Lucas parecer espantosamente moderno a algum leitor com implicações modernas, realmente isso se verifica. Este livro pode não ser o melhor do mundo, mas foi escrito com amor e devoção pelo nosso próximo, e assim é entregue finalmente em vossas mãos, pois que ele, se relaciona com toda a humanidade. Quase todos os acontecimentos, o cenário do início da vida de São Lucas, a idade adulta e a busca, bem como a família, e o nome do pai adotivo são autênticos. Devemos ter sempre presente na lembrança que São Lucas foi, antes de tudo, um grande médico. Quando eu tinha 12 anos, encontrei um grande livro, escrito por uma freira que então vivia em Antióquia, e que continha muitas lendas sobre São Lucas, lendas que não se encontram nos livros históricos que a ele, se referem, nem na Bíblia. A autora narrava as lendas, e algumas obscuras tradições a respeito de Lucano, incluindo os muitos milagres, de início desconhecidos para ele próprio, que realizou antes de ir para a Terra Santa. Algumas dessas lendas são do Egito, outras da Grécia, e estão incluídas neste romance, Lucas não sabia, naquela ocasião, que era um dos escolhidos de Deus, nem que chegaria à santidade. O poderoso e esplêndido Império Babilônico, ou Caldeia, não é familiar para muitos leitores, bem como não o são os estudos de medicina, os tratamentos médicos ali feitos pelos sacerdotes médicos, e sua ciência que egípcios e gregos herdaram totalmente. Os cientistas babilônios conheciam as forças magnéticas e se utilizavam delas. Tudo isso constava dos milhares de volumes da maravilhosa Universidade de Alexandria, incendiada pelo imperador Justiniano vários séculos mais tarde, num acesso de errôneo zelo. A medicina e a ciência modernas estão começando a redescobrir essas coisas. A época atual ficou mais pobre, em consequência do fervor de Justiniano. Se a ciência e a medicina da Babilônia nos tivessem chegado intactas, nosso conhecimento do mundo e do homem seria muitíssimo mais avançado do que é atualmente. Ainda não descobrimos, como os babilônios iluminavam seus navios à noite com um fogo frio, mais brilhante do que a lua, e como iluminavam seus templos com esse mesmo fogo frio. Aparentemente, eles tinham alguma forma de utilizar a eletricidade, forma essa desconhecida para nós, e diferente da nossa maneira atual e tosca. Conta-se que eles usavam veículos de terra sem cavalos, iluminados à noite, e atingindo grande velocidade. Ver o livro de Daniel. Conta-se também que usavam estranhas pedras, ou uma espécie de minério, para a cura do câncer. Eram hábeis no emprego do hipnotismo e na medicina psicossomática. Abraão, um residente da cidade de Ur, na Babilônia, levou aquele tratamento de medicina psicossomática aos judeus, que o usaram através de séculos. Os magos, os homens sábios do Oriente, que levaram dádivas ao menino Jesus, eram babilônios, embora aquela nação tivesse sofrido um grande declínio muito tempo antes. Onde as autoridades têm pontos de vista diferentes sobre alguns dos incidentes relatados neste livro, ou sobre o cenário, adotei a decisão da maioria. Aqui é usado exclusivamente o Evangelho de São Lucas, e o que aparece nos Evangelhos de São Mateus, São Marcos e São João não está incluído. Quero agora, agradecer ao doutor Georges Lotikin, de Guigertesville, Nova Iorque, famoso urologista e professor emérito da Escola de Medicina de Búfalo, Nova Iorque, pela inestimável assistência no terreno da medicina, tanto antiga como moderna. Taylor Caldwell. Primeira parte. Seguramente Deus escolhe seus servos ao nascerem, ou talvez antes mesmo do nascimento. Epicteto. Capítulo 1. Lucano nunca soube com certeza se gostava, ou não, de seu pai. Seria possível admirar homens simples e despretensiosos. Seria possível honrar homens sábios. Mas seu pai não era simples nem sábio, embora se considerasse pertencente à classe destes últimos. Guarda-livros e arquivistas tinham sua importância na vida especialmente se fossem diligentes e soubessem o seu valor como guarda-livros e arquivistas, sem pretender sugerir que possuíam maiores dons. Não era agradável ouvi-los falar em homens inferiores, tomando para isso ares superficiais e altamente cultos. A mãe de Lucano, porém, sorria tão terna e tão misericordiosamente, quando o marido dava voz aos seus ridículos preconceitos, que à luz da sua compaixão, abrandava o coração do filho. Eneias lavava as mãos em leite de cabra, pela manhã e à noite, esfregando cuidadosamente o rico fluido em cada ruga, rachadura e junta. Pelo que conhecia, aos 10 anos de idade, Lucano compreendeu que o pai não estava apenas tentando amaciar e branquear as mãos, mas que pretendia apagar as cicatrizes de sua antiga servidão. Aquilo irritava Lucano, pois já então sabia que o trabalho, não importava de que espécie, não degradava ninguém, a não ser que parecesse degradante ao espírito do trabalhador. Enquanto Eneias sacudia muito delicadamente as mãos, para enxugá-las ao ar ameno da Síria, Lucano podia ver as regiões desfiguradas de suas palmas, e a comprida e feia cicatriz que havia nas costas da fina mão direita, e um fluxo de vago amor e piedade surgia nele. Mas sua compreensão real era ainda infantil. Eneias mostrava-se sob seu melhor aspecto exatamente antes da refeição da tarde, quando servia a costumeira libação aos deuses. Lucano contemplava então, com uma veneração sem palavras. A voz de seu pai, habitualmente tão fina, seca e orgulhosa, tornava-se humilde e hesitante. Eneias sentia-se grato aos deuses, que o libertaram e tornaram possível, a casa pequena e agradável, com seus jardins de palmeiras, flores, árvores frutíferas, que o tinham levantado do pó, e lhe haviam otorgado autoridade sobre outros homens. O fato mais solene, para Lucano, porém, era quando Eneias tornava a encher a taça de vinho, e, com uma nova reverência, derramava o líquido vermelho, lenta e cuidadosamente, e dizia com brandura quase inaudível. Para o Deus desconhecido. As lágrimas enchiam os grandes olhos azuis daquele Lucano de dez anos. O Deus desconhecido. Para Lucano, a libação era não só um velho costume dos gregos, mas ainda, uma saudação mística, um rito universal. Lucano ficava a olhar a queda das gotas de rubi, e seu coração apertava-se com emoção quase insuportável, como se estivesse testemunhando derramar-se de sangue divino, a oferenda de um sacrifício inescrutável. Quem era o Deus desconhecido, sem nome? Eneias respondia ao filho. Era um costume dos gregos oferecer-lhe aquele ritual, e fazia-se necessário manter os costumes civilizados da Grécia, quando se vivia entre romanos bárbaros, embora fossem os bárbaros que governassem o mundo. Suas mãos marcadas de cicatrizes, cruzavam-se num gesto inconsciente de homenagem, e seu rosto estreito, tão insignificante e comum, adquiria distinção e gravidade. Era nessas ocasiões que Lucano tinha certeza de amar seu pai. Sobre os deuses Lucano fora cuidadosamente instruído pelo pai, que lhes dava seus nomes gregos, e não os nomes toscos, que os romanos lhes atribuíam. Mesmo assim, com seus nomes poéticos e adoráveis, eles eram, para Lucano, simplesmente homens que se tornaram gigantescos e imortais, donos de toda a crueldade, rapacidade, luxúria, ódio e malícia do homem. O Deus desconhecido, entretanto, parecia não possuir os atributos do homem, nem seus vícios, nem suas pequenas virtudes. Os filósofos ensinaram que ele não deve ser compreendido pelo homem de ser Enéas a seu filho, certa vez. Mas ele é poderoso, onisciente e onipresente, e ainda assim está impregnado em cada partícula de quanto existe, seja árvore, ou pedra, ou humanidade. Assim dizem os pensadores imortais de nossa gente. O rapaz é sério demais para sua idade de ser Enéia, certa vez a sua esposa, Iris. Entretanto, devemos recordar que seu avô, meu pai, era um poeta, portanto não devo ser demasiado severo no meu julgamento. Iris sabia que o avô poeta era uma das mais patéticas ficções de seu marido, mas concordou com um movimento de cabeça. Sim, nosso filho tem alma de poeta. Apesar disso, eu o vejo, e ouço a brincar com grande vivacidade, em companhia da pequena rubria. Correm juntos atrás dos carneiros, e escondem-se um do outro entre as oliveiras. Às vezes, sua linguagem infantil é impetuosa e barulhenta. Olhava migamente para seu marido, ao vê-lo erguer a cabeça comprida, com importância, numa tentativa para mostrar-se carrancudo. Em seu pobre coração, aquele homem sentia-se lisonjeado, apesar de todo o seu desdém pelos romanos. Espero que não esteja negligenciando suas lições de ser a ele. Com todo o respeito que devo ao meu patrão, é duro esquecer que se trata de um bárbaro romano, e que sua filha não pode oferecer a meu filho qualquer divertimento intelectual. E acrescentou, rapidamente. Contudo, temos de nos lembrar, que ele tem apenas dez anos, e que a pequena rubria é ainda mais nova. Dizes, minha querida, que eles brincam juntos constantemente. Não o tinha reparado. Também, estou sempre ocupado, de manhã à noite, na casa do tribuno. Lucano ajuda a rubria nas lições dela, contou Iris, afastando da testa um caracoldes e os cabelos dourados. É uma pena que o nobre tribuno de Odoro Cirino, não te empregue para ensinar a filha. Enéia suspirou e tocou a fronte da esposa com seus lábios agradecidos. Mas quem tomaria conta dos negócios dele em Antióquia? Quem manteria os arquivos e supervisionaria os capatazes dos escravos? Ah, esses ávidos, esses sugadores romanos. Roma é um abismo no qual toda fortuna e todo o trabalho do mundo mergulham sem ruído, um abismo do qual não sobe, nem jamais subiu qualquer música. Iris absteve-se, muito consideradamente, de recordar Virgílio a seu marido. Ele costumava, compará-lo, desdenhosamente, com Homero. Enéia sentia-se ofendido por ser seu patrão apenas um rude tribuno, e não um augustal. Na verdade, muitos dos tribunos romanos eram augustais, mas não de Odoro, que odiava Patrícios, e cujo herói era Cincinnati. Diodoro tinha considerável instrução, e muito intelecto, era filho de sólida e virtuosa família de muitos soldados, mas assumia a atitude de escárnio do militar pelos homens, que preferiam as coisas do espírito. Apertava contra o peito, suas virtudes fora de moda, afetava ignorar coisas que sabia, e falava com o rude e simples acento de um soldado para o qual os livros eram desprezíveis. A sua maneira, tinha tanta afetação quanto Enéias. Ambos eram uma fraude, dizia Iris consigo mesma, tristemente, porém piedosas fraudes. Que Enéia se mostrasse condescendente para com o soldado cujo pai o libertara, e que Diodoro usasse deliberadamente má gramática e exibisse mais maneiras, isso não importava. O pai de Diodoro Cirino, um homem moral, de nobres qualidades, compraram o jovem Enéias de um conhecido, notável pela sua extrema crueldade para com seus escravos, crueldade que se tornara infame até mesmo para as pessoas mais duras e cínicas. Dizia-se que, nenhum só de seus escravos deixava de ter cicatrizes, desde os que trabalhavam em seus campos, vinhedos e olivais, até as mais jovens escravas de sua casa. Apesar das leis, ele não desistia de matar caprichosamente, quando bem entendesse, qualquer dos escravos que o tivesse desagradado, e usava invenções próprias de tortura e assassínio, que lhe davam imenso prazer. Augustal de família orgulhosa, se bem que decadente, e de imensa riqueza, e poder, era também senador, e dizia-se que até mesmo César o temia. Houve apenas um homem em Roma, que ousou escarnecê-lo publicamente. O virtuoso tribuno Prisco, pai de Diodoro, amado pelas turbas romanas, que, sendo elas próprias habitadas e viciosas como seus senhores, ainda assim honravam-no pela sua integridade, e pelas suas qualidades militares. As turbas admiravam-no mesmo pela sua bondade e justiça em relação aos seus escravos, e isso era paradoxal num povo para o qual, o escravo era pouco menos do que um quadrúpede. Eneias, o escravo grego, fora um dos trabalhadores das terras do senador, e ninguém sabia com certeza, de que forma Prisco o adquirira, a não ser ele próprio, que jamais falava nisso. Prisco, porém, levara o jovem, machucado e ferido, para sua casa, chamara seu médico, para que o tratasse, dera-lhe um lugar entre seu pessoal doméstico, exigindo dele apenas obediência. Estamos todos sujeitos à obediência, tinha dito Prisco severamente a seu novo escravo. Eu obedeço aos deuses, e às leis de meus pais, e há orgulho nessa obediência, porque ela é voluntária e exigida de todos os homens honrados. O homem sem disciplina, é um homem sem alma. Eneias era iletrado, mas rápido e respeitoso, dotado de mente arguta e metódica. Prisco, que acreditava dever todo homem, mesmo um escravo, desenvolver-se até o máximo de sua capacidade, permitira que Eneias se sentasse a um canto do quarto, onde seu jovem filho recebia instrução. Num espaço de tempo espantosamente curto Eneias alcançou Diodoro. Sua memória era extraordinária. Não se passou muito tempo e Eneias, com ordens de Prisco, estava ocupando uma extremidade da mesa, onde Diodoro se sentava com seu mestre. Temos aqui um erudito grego? Perguntou Prisco ironicamente ao mestre. O mestre, porém, replicou com sagacidade que Eneias não era um verdadeiro erudito, e sim um jovem de mentalidade inteligente. Quando Eneias completou 25 anos, estava administrando as propriedades romanas de seu senhor, Prisco, enquanto Diodoro assumira sua profissão de soldado e assistia ao procurador em Jerusalém. Apaixonara-se também, por uma outra escrava, a jovem Iris, criada de quarto da esposa de Prisco, jovem e bela grega, a querida do pessoal doméstico, educada pessoalmente por Antônia, que lhe devotava afeto maternal. Prisco e Antônia presidiram o casamento dos jovens, dando-lhes muitos presentes, inclusive a dádiva inestimável da liberdade. Diodoro Cirino, voltando para casa depois da morte de seus pais, ficou satisfeito com o liberto Eneias, pois as propriedades romanas estavam em excelente ordem. Lembrava-se de seu antigo colega de estudos, como de um indivíduo comum, sem brilho particular. Mas reconheceu suas qualidades e honestidade, embora se aborrecesse com sua petulância, e com as pequenas arrogâncias que exibia para com os escravos sob suas ordens. Mas sendo Diodoro extremamente inteligente, e secretamente piedoso, compreendera que daquela maneira Eneias se estava compensando pelos anos de escravidão. O solitário e jovem romano, que tinha agora 27 anos, 5 menos do que Eneias, depressa casava-se com uma moça de vigorosa família romana, que tinha suas próprias e robustas qualidades, mas não sua inteligência. Logo depois disso Diodoro, foi nomeado governador de Antióquia, na Síria, e levou consigo Eneias e Íris. Ali, Eneias encontrou o campo mais amplo para seus talentos de meticulosidade, gerência, escrituração e precisão, e pela primeira vez teve sua casa própria em certa propriedade, num subúrbio de Antióquia. Durante as noitadas ele sonhava seus sonhos dos gloriosos homens da velha Grécia, identificava-se com eles, lia poemas de Homero, e declamava-os em voz alta para a mulher e o filho. Seus conhecimentos, intelectualmente, permaneciam pequenos e escassos. Fazia-se loquais, falando de Sócrates, mas os diálogos ficavam para além da sua verdadeira compreensão. Sabia muito pouco sobre os gigantes menores da Grécia, e quase nada sobre os estadistas de sua nação. Servia seus deuses com o mesmo senso de dever com que servia Diodoro. Talvez para Enéas eles representassem a Grécia. Talvez em sua beleza, delicadeza e esplendor, trouxessem-lhe a memória, que seus equivalentes romanos eram grosseiros, lascivos, abrutalhados, além de toda sutileza e graça, simples sombras aumentadas dos próprios romanos. Em seus deuses, Enéas encontrava refúgio contra as lembranças da amarga escravidão, neles encontrava orgulho para si próprio, pois mesmo os romanos os reverenciavam, construíam-lhes templos e começavam a fazer distinções entre eles e suas próprias deidades. Enéas teria preferido Roma-Antióquia, pois embora desdenhasse a população romana, gostara do movimento das ruas repletas, da excitação da cidade e da atmosfera de poder. Antióquia, para ele, era estrangeira demais, pois era constantemente invadida por embarcadiços rudes, que vinham de centenas de anônimas e suspeitas regiões bárbaras. Tinha por eles uma versão clara, e afastava-se de seu contato, em melindroso estremecimento. Mas possuía uma pequena casa, agradável, com soalhos frescos de pedra e brilhantes cortinas de lã, arcos e jardins, longe bastante da casa maior de Diodoro, para dar-lhe a ilusão, de que era um senhor de terras, com seu direito próprio. Muito de seu prazer, entretanto, era arruinado frequentemente quando tinha contato com Diodoro, e se via forçado a ouvir em silêncios expletivos, e a crua linguagem militar do romano. Diodoro sentia-se ainda mais solitário na Síria, do que o fora em Roma. A esposa Aurélia, jovem gorducha e alegre, devotada ao lar, aos escravos, ao marido e a filhinha era piedosa e virtuosa, à maneira das velhas matronas romanas, mas não tinha instrução, sendo apenas esperta, e tão naturalmente destituída de polimento quanto, o marido era secretamente refinado. Tagarelava sobre os escravos, a filha, as modas mais recentes de Roma, falava de esbanjamentos na cozinha, do clima, da saúde da família, e dos pratos que ela própria, inventava sob os olhos das cozinheiras. Não havia dúvida de que se tratava de uma mulher estimável, um tantinho gorda demais, mas ainda assim tinha certa beleza no rosto rosado e redondo, nos grandes olhos castanhos, e no luxuriante cabelo preto. Diodoro ouvia afetuosamente, depois metia-se em sua biblioteca, de onde retirava livros surrados pelo uso, e lia até meia-noite, muito tempo depois de todos da casa, se a verem recolhido. Deleitava-se, especialmente, com poesia, história e filosofia. Murmurava para ele mesmo um poema inteiro, com uma espécie de caprichoso abandono ao ritmo das frases e dos cantos. Nunca lhe ocorria, como romano moral anacrônico, procurar algum divertimento sexual nos apinhados bordéis de Antióquia, nem considerava próprio reunir-se alguns companheiros romanos da cidade para jogar, assistir a rinhas de galos, ou manter simples camaradagem. O lugar de um homem, depois de seu trabalho, era no lar, segundo pensava Diodoro, por mais insignificante que fosse a conversa da esposa. Bebia muito pouco à mesa, e acreditava ser a embriaguez um dos pecados maiores. Assim, sua única evasão estava no trabalho. Aurélia tinha amigas entre as famílias romanas de Antióquia, mas eram tão virtuosas e comuns quanto ela própria. Reunidas, tagarelavam sobre algumas mulheres mais emancipadas, de seu conhecimento, e deploravam-lhes as atitudes com arrepios de horror. Eram todas completas, e inocentemente inconscientes da depravação de seu país, de sua corrupção, e de sua moral viciosa, de suas maneiras e costumes licenciosos. E criticavam outras mulheres por um comportamento que, em Roma, era comum e admitido. Seus lares e penares, eram as coisas mais importantes em suas vidas, e sua tagarelice mostrava-se tão excitante, como uma tigela de feijões cozidos. Sentiam-se felizes, tinham maridos, filhos, jardins, eram diligentes e devotadas. Era entre os soldados mais simples de Antióquia, que Diodoro encontrava algum descanso, e com eles conversava facilmente sobre assuntos militares, para sufocado vexame de seus oficiais subalternos. Os próprios oficiais consideravam-se exilados naquele lugar, e suspiravam pelos deleites, alegria e vícios de Roma, pensando em seu oficial superior com espanto e secreto escárnio. Jamais duvidaram da moralidade dele, mas isso não lhes inspirava respeito. Ao contrário, achavam-no um tolo. Mesmo sua severa justiça, que nunca era impulsionada pelo capricho, ou mesquinhez do momento, parecia-lhes algo de inumano. Diodoro punia um oficial com a mesma presteza, com que punia um soldado raso da infantaria, sem se preocupar com sua família, ou sua categoria em Roma. Enéias solidarizava-se com eles, e os oficiais piscavam-lhe um olho ao ouvir alguma ordem rígida de Diodoro, quando então, Enéias fingia pomposamente esconder um sorriso afetado. Os fatos tinham sido particularmente complicados e desagradáveis naquele dia. Diodoro, rodeado de seus oficiais, observava o embarque por escravos, num navio romano, de frutos da Síria, mel, azeitonas e azeite e muitas outras coisas. Embora estivessem em dezembro, e a festa da Saturnai se aproximasse, o sol mostrava-se quente demais para a estação, o ar trazia umidade, as águas gordurosas luziam como que cobertas de graxa ardente. Os gritos dos capatazes tinham sido excepcionalmente irritantes, e o estalido dos chicotes, soam constantemente contra a muralha de ar úmido. Os escravos, entretanto, suando profusamente, mostravam-se apáticos. De súbito, com uma blasfêmia impaciente, Diodoro deixara a mesa das docas, onde Neias ia meticulosamente registrando os fardos e as barricas, e agarrara pessoalmente uma caixa das maiores sobre os ombros, com tanta facilidade, como se tratasse de um cordeirinho. Caminhara pelo pranchão do navio e atirara a caixa, com precisão rápida, sobre as outras. Depois, ficara ali, de pé, sorrindo de contentamento. Os oficiais estavam boquiabertos. Neias, diplomaticamente, olhava para o outro lado. Os soldados tinham os olhos fixos, e capatazes e escravos pareciam petrificados. Mas Diodoro flexionara os músculos, respirara profundamente, e dissera. Oh! Como isto faz bem a alma de um homem! Eneias, o grego, partilhava com todos os gregos o desdém e a aversão ao trabalho manual, e sentia-se escandalizado até o coração. E ele e os outros, ficaram ainda mais escandalizados, quando ouviram Diodoro gritar aos escravos. Vocês são homens ou vermes doentes. Isto tem de ser carregado, antes que Osou se ponha. Quando não, terão de trabalhar à noite, à luz de tochas. Vamos, tratemos de nos mexer como homens que têm um propósito, e acabar com isto. De novo curvara-se, agarrara uma barrica e rolara pelo pranchão. E seus músculos avultavam nos ombros, pernas e braços. Era evidente que se estava divertindo. Os escravos, estimulados pelos chicotes, voltaram correndo ao trabalho, e, inspirados por Diodoro, apressaram seus movimentos. Ele começou a cantar, com voz rouca, num ritmo embalador, e os escravos riram-se e cantaram com ele. Muito antes do pôr do sol, o navio estava carregado. Nenhum só oficial ajudara, nem mesmo um soldado raso da infantaria, pois Diodoro indicara, com um olhar desdenhoso, que repudiava sua assistência. Diodoro, então, ficou de pé entre seus oficiais, limpando o suor com o lenço que um deles lhe ofereceu e sorrindo amplamente a contemplar o navio. O comandante aproximou-se dele, com respeitoso temor, e Diodoro gritou. Diz-lhes aqueles homens damas impotentes de Roma que Diodoro Cirino, filho de Prisco, ajudou pessoalmente a carregar este navio. Diz-lhes, enquanto eles se perfumam com nardo e óleo de rosas, e ouvem alaúdes, e mergulham línguas de roxinol no mel, que viste hoje um romano trabalhar como os romanos outrora trabalharam, e que eles devem trabalhar de novo, se quiserem que Roma sobreviva, e não morra para sempre entre vasos, flores, jovens cantoras, vinhos e elegâncias. Depois, voltara-se para seus oficiais que coravam de vergonha por ele, blasfemara em voz alta e gritara, novamente. Onde estão vossas cicatrizes, vossos músculos, vossos ombros morenos, ó pelintras? Sabeis o que é a guerra, o trabalho, o que é a força dos corpos que vivem sobriamente, e com resolução. Para o Hades convosco, todos, por mercúrio, sois menos homens do que estes pobres escravos. Aquilo fora imperdoável. Os escravos tinham sufocado o riso entre eles, e os rostos dos oficiais romanos ensombraram-se ominosamente. Não ousaram responder, entretanto. Diodoro era bem capaz de esbofetear abertamente um rosto atrevido, fizera isso muitas vezes, mesmo diante de soldados rasos e escravos. Infelizmente, o tribuno não havia terminado. Correra os olhos, colérico, pelos seus homens, continuando. Cincinnati deixou seu arado, para salvar Roma e não se deteve sequer para lavar as mãos manchadas, ou calçar sandálias nos pés sujos de terra. Nenhum de vós, porém, deixaria os braços de uma prostituta síria, para salvar a vida de um homem, ou para manter, em vossa jurisdição, a lei de Roma. Afastara-se deles, num repelão, e caminhara pesadamente pelas docas, até seu cavalo, pondo-se a galope, a caminho de sua casa do subúrbio. Deixara sua biga, que um oficial teria de levar para suas cavalariças, e Enéas seguiu nela com um oficial. Uma vez em casa, Enéas contara todo o horrível episódio a Iris, que o escutara em silêncio. Esperava ver a esposa horrorizada, mas ouviu sua voz meiga, com seu sorriso adorável. O nobre tribuno foi outrora, meu companheiro de folguedos, na casa de Prisco. Sempre foi um rapaz ativo, e às vezes carregava-me às costas, dizendo ser Júpiter em seu disfarce de touro, e eu Europa. Observando a expressão horrorizada do marido, por um instante, acrescentara, docemente. Ah, éramos crianças nesse tempo, meu querido. Havia ocasiões em que Enéas não podia entender Iris. Disse então, pomposamente. Vejo que não percebes a maior implicação do incrível episódio de hoje. Diodoro está constantemente falando de disciplina, entretanto ridiculariza publicamente seus oficiais, diante de seus homens, e dos escravos. Isso engrandece a sua autoridade? Iris compreendia que a cólera de Diodoro não fora lançada tanto sobre os homens que ali, estavam em derredor quanto sobre os modernos costumes, e a corrupção de Roma, que ele não podia suportar. Esse tinha sido o fato que precipitara, e aliviara a raiva crônica e sufocada do tribuno. Suspirou e disse ao marido. Tenho certeza de que ele nunca mais fará isso. Severo, Enéas replicou. Ninguém pode ter certeza, quando se trata de um homem caprichoso. Confesso que nunca o entendi. A furiosa exaltação de Diodoro durará através da refeição noturna. Contara tudo a Aurélia, e ela fizera um gesto de assentimento, como esposa sensata, embora o assunto estivesse inteiramente fora de sua compreensão. Deixou que se seguisse uma pequena pausa, e depois disse, ansiosa, como se seu marido de nada lhe tivesse falado. A pequena rubra está de novo cuspindo sangue, e queixa-se de dores nos braços e pernas. O médico receitou fumigações na garganta, e nas juntas, e ela está dormindo, finalmente, embora tenha o rosto ainda enrubecido. Que tristeza ver uma criança sofrer, uma criança que nunca foi saudável, e quanto mais triste é, meu querido esposo, eu te ter dado apenas aquele cordeirinho frágil, e não filhos fortes. Diodoro esqueceu imediatamente sua cólera, tomou a esposa nos braços, e beijou a ela não se revoltou contra o odor acentuado de seu suor, antes encontrou conforto nele. Passou-lhe os braços em torno do pescoço, e disse. Mas tenho só 25 anos, e ainda pode ser, que os deuses nos concedam filhos. Preciso ir a Antióquia muito em breve, e fazer um sacrifício especial a Juno. A criança, Rubria, era o coração do coração de Diodoro, embora ele acreditasse ser o único a saber disso. Sem ruído, subiu a escadaria de pedra branca, que levava ao apartamento dela, e, silenciosamente, afastou para um lado, os pesados reposteiros de seda escarlate. A menina estava deitada em sua cama, na frescura do início da noite. Dormia, com a ama vigilante a seu lado. A janela pequena era um quadrado carmezim, e sombras arrocheadas suspendiam-se pelos cantos do aposento. Seria um reflexo do pôr do sol, que avermelhava assim o rostinho dela, ou seria aquela febre sinistra e desconhecida? Diodoro curvou-se sobre a filha, e seu indômito coração, fremiu diante de tanta fragilidade. Longos e espessos cílios pretos palpitavam, inquietos, sobre o rosto fino e brilhante. A bonita boca infantil queimava. Tão doce e tão querida criatura, cheia de risos e alegria, mesmo quando estava sofrendo, uma pombinha tão terna. A mão nodosa de Diodoro tocou a massa negra de cabelo, que se espalhava pela brancura do travesseiro, e ele suplicou, desesperadamente, a ajuda de Esculápio. Suplico-te, mestre médico, filho de mandes a esta criança, nas asas da compaixão, pois ela me é mais preciosa, do que a minha vida, e que tua filha, cuida dela com ternura. Mercúrio, apressa-te a vir ter com ela, pois não é ela igual a ti, rápida como fogo, velho, veloz como vento, mutável como mopala. Prometeu sacrificar um galo a Esculápio, que preferia aquele sacrifício, e um par de bois brancos a mercúrio, com argolas de ouro nos vocinhos. O terror apoderou-se dele quando tocou o cabelo de rúbria, e viu o tremor das mãozinhas sobre o lençol. Sem dúvida, honraram os deuses por toda a sua vida, e eles não iriam tirar-lhe a vida de seu coração. Jamais temi espada ou lança, homem ou coisa, contudo medo me torna fraco. Hoje, disse ele, consigo mesmo. Não que esta doença, seja qualquer coisa de novo, mas minha alma estremece, como que sob um pressentimento. Renovou suas preces e acrescentou uma Juno, a mãe das crianças. Para eles, os deuses de Roma jamais tinham sido depravados mesmo Júpiter, apesar de todas as suas propensões referentes às donzelas. Ficou a cogitar se devia pedir a Marte, sua deidade especial, padroeiro dos soldados. Resolveu o contrário. Marte não entenderia um soldado que considerasse uma criança mais preciosa e importante do que uma guerra. Tal prece que lhe fosse enviada, poderia provocar-lhe a cólera. Diodoro rapidamente tornou-a implorar a Mercúrio, com suas sandálias aladas, e seu bastão de serpentes. Quando tornou a se reunir a Aurélia, encontrou-a na antecâmara do próprio quarto, fiando diligentemente lã fina para tecê-la, e do tecido fazer um capitium para sua filha. Era a perfeita encarnação de uma matrona da velha Roma, ali sentada, o pé movendo-se ritmicamente sobre o pedal, a mão na roda, o cabelo preto severamente trançado em torno da cabeça, o rosto rosado sério e absorto. Suas vestes brancas flutuavam em torno do corpo cheio, tombando em pregas modestas, e tinha os braços voluptuosos cobertos a meio pelas mangas. Para Diodoro, aquela era uma figura tranquilizadora. Em vez de choramingar futilmente pela sua filha, fiava um bom agasalho para ela. Diodoro tocou-lhe afetuosamente a cabeça com a mão, e depois com os lábios. O pé ativo, e a mão que se movia não pararam, mas Aurélia sorriu. Por que não vais andar pelo jardim, ao pôr do sol, meu bem amado? Ficarás confortado ali, como sempre. A voz dela era firme e calma. Diodoro pensou em seus livros. Recebera naquele dia, por um mensageiro especial, um rolo contendo a filosofia de Filo que, dizia-se, era considerado superior a Aristóteles. Nisso Diodoro não acreditava, mas sentia-se ao mesmo tempo excitado e curioso. De súbito, porém, veio-lhe um peso de languidez ao coração, e resolveu fazer o que a esposa lhe sugerira. O livro podia esperar, sentia-se inquieto demais, para dar-lhe a sua integral e considerada atenção. Saiu para o pátio. Um vermelhão escuro fluía através das frondes das palmeiras, e o perfume do jasmin subia em nuvens para a atmosfera tépida. As laranjeiras e limoeiros ornamentais, estavam envolvidos em frutos verdes e dourados. Insetos zumbiam, com o som de delgados arames, e subitamente um roxinol, cantou para o céu avermelhado. As pedras brancas colocadas entre os carneiros de flores exóticas, estavam mergulhadas em sombras cor de heliotrópio, e luz de um azul fosco enchia os arcos da colunata que rodeava o pátio. Uma fonte, sobre a qual se erguia um fauno de mármore, sussurrava docemente, misturando sua canção frágil à canção do roxinol. As tonalidades púrpura e escarlate do poente, luziam na bacia da fonte, a que peixes brilhantes e pequenos davam vida. Agora, as palmeiras farfalhavam sob o vento refrescante, vindo do março distante, e através das frondes em movimento de odoro, pôde ver a brilhante radiosidade da estrela vispertina. Os troncos das árvores, plantadas ao longo das altas paredes do pátio, pareciam espectros acinzentados. Não vinha ruído algum do maciço alto e quadrado, que era a casa que ficara atrás de Diodoro, as colunas tremeluziam na meia-luz, como que feitas de algo insubstancial, e não de mármore. Diodoro sentiu que o silêncio se fazia de repente opressivo. A voz do roxinol não o seduzia como de costume. Era uma voz que não trazia consolo em si, apenas melancolia, e a fonte murmurava sobre tristezas que não eram humanas. Diodoro, de novo assaltado pela solidão, pensou em Antióquia, e nas comemorações que ali se iniciavam em louvor de Saturno. Terminariam em deboche geral, como de costume, mas pelo menos ali haveria ruídos de homens e mulheres. Pensou em cavalgar de volta a Antióquia, e convocar alguns de seus oficiais que lhe eram menos repulsivos. Sabia, porém, que não poderia suportá-los. Eles quereriam participar da tumultuosa alegria, e sua presença só iria emibí-los. Se ao menos tivesse um companheiro, pensava o solitário tribuno. Se ao menos houvesse apenas um, com quem eu pudesse falar, para afogar em mim a voz do medo, um que comigo partilhasse, uma taça de vinho e discutisse as coisas que para mim são importantes. Um filósofo, talvez, ou um poeta, ou apenas um homem sensato. Ouviu um movimento levíssimo, quase um sopro, e voltou-se de novo para a fonte. O sol poente brilhou por um momento acima das copas farfalhantes das palmeiras, e veio cintilar sobre a cabeça loura de um menino que se reclinava contra a bacia de mármore da fonte, em completo encantamento, inconsciente da presença de Diodoro. Caminhando silenciosamente, Diodoro avançou para junto da criança, que se sentara no áspero gramado verde e erguia os olhos para as janelas de rubria. Quando chegou ao lado oposto da ampla e rasa bacia, Diodoro pensou. Ora essa, este é o jovem Lucano, filho do meu liberto Enéas. Seu coração palpitou com uma nostalgia ignota, e ele pensou em Iris, sua antiga companheira de folguedos, Iris com seu cabelo áureo, seus maravilhosos olhos azuis, sua macia carne branca, seu rosto cheio que fazia covinhas, e seu fino nariz grego. Ouviu, como se viesse de corredores compridos e ensombrados, o som de seu riso de criança, o tom interrogador da sua voz ao chamá-lo. Iris, para ele, não existira nem mesmo, como companheira de brinquedos que se recorda, depois de seu casamento com aquela impertigada e precisa mediocridade de um Enéas. Agora, porém, recordava-se que quando ele estivera fora, em suas campanhas, antes da morte de seus pais, Iris tinha brilhado como estrela em sua mente, doce, sensata Iris, a jovem escrava de sua mãe, a criada de quarto mimada, que para ela fora como uma filha. Ele, um tribuno, jovem e ambicioso, atlético, de família impecável, chegara mesmo a sonhar em casar-se com Iris. Seus pais, acreditava ele, apesar do afeto que nutriam por ela, teriam morrido de humilhação, se seu filho tivesse descido a uma escrava, se ela tivesse dito. Onde estiveres tu, Caio, estarei eu, Caia. Ainda assim, ao saber da morte deles, enquanto ainda estagiava em Jerusalém, seu primeiro pensamento, depois da angústia da primeira dor, tinha sido para Iris. Voltara a encontrá-la não só liberta, mas casada e grávida, e a afastara severamente de seus pensamentos. Com certeza então, sua solidão tivera início, e ele a tomara, como um desejo de voltar à sua vida ativa no Oriente. Todo o pátio encheu-se de doces sombras esverdeadas, nas quais a cabeça recostada de Lucano, era como a lua cheia amarela. Diodoro, que podia ver-lhe apenas o perfil delicado, pensou. É a face do filho de Iris. Jamais se sentira interessado pelas crianças, a não ser pela filha rúbria, e, embora desejasse filhos, pensava neles como em jovens soldados, como seus herdeiros. Agora fixava os olhos em Lucano, forçando-os através da meia-luz colorida, e de novo seu coração estremeceu e encheu-se de ternura. Lucano estava sentado em silêncio, imóvel, ainda contemplando o quadrado, que se apagava, da janela de rúbria. Usava a leve túnica branca, suas pernas longas eram tão pálidas, que se assemelhavam ao alabastro, e dobravam-se sob seu corpo. Em suas mãos, havia uma pedra grande, de feitio e colorido pouco comuns, que a luz nublada inquietava. Toda a atitude de Lucano era de arrebatamento religioso, e ainda assim ele estava absolutamente imóvel. Seus lábios rosados entreabriam-se, e seus olhos mostravam-se repletos de estranha tonalidade azul. Era como se ele estivesse ouvindo algo, e Diodoro, supersticioso como todos os romanos, observava-o com uma espécie de medo, nervoso, a pele arrepiando-se. Falou, de repente, em voz alta. — És tu, Lucano? O menino não se sobressaltou. Moveu-se um pouquinho, apenas, e voltou para Diodoro seu rosto extasiado. Não saltou sobre os pés, apenas ficou ali sentado, a pedra nas mãos. Era como se não estivesse de forma alguma vendo o tribuno. Diodoro ia falar de novo, mais asperamente, quando o menino sorriu, e pareceu vê-lo pela primeira vez. — Eu estava rezando por Rubria, disse, e a voz era da jovem Iris. Diodoro deu a volta à fonte, hesitou, depois acocorou-se e olhou com firmeza para o menino, diante dele sentado, em tão absoluto repouso de músculos, e em tão absorto em levo. O tribuno despira suas pesadas, vestes militares quando voltara para casa. Usava agora uma túnica branca, solta, com um cinturão de couro simples, que trazia incrustações de prata. Sob aquele material ligeiro, seu corpo moreno era robusto e rígio, e suas pernas espessas mostravam músculos salientes. Cruzou os braços fortes em torno dos joelhos e contemplou Lucano, que lhe sorria com serenidade simples. Lucano não se mostrava, nem atemorizado nem tomado de respeito pelo soldado. Olhava o altivo rosto moreno, agudo e severo, tão tranquilamente como teria olhado para seu pai. Aquele queixo áspero e saliente não o alarmava, como não o alarmavam os olhos negros e penetrantes, acomodados sob sobrancelhas escuras e fartas. Diodoro, porém, confrontado com a verdadeira imagem da criança que outrora conhecera, sentiu-se consciente de sua própria cabeça redonda, coberta de cabelo preto e rígido, tosquiado e sem brilho, e da força bruta de seu corpo disciplinado. O menino nada tinha a fazer naquele pátio, pensou, automaticamente. E então ficou envergonhado, recordando-se de Iris. Mas que disser a ele? Eu estava rezando por Rubria. As duas crianças eram companheiras de brinquedos, tal como ele, e Iris o foram. Diodoro abrandou sua voz rascante. Estás rezando por Rubria, menino? Ah! Ela bem precisa de tuas preces, a pobrezinha. Sim, senhor, respondeu Lucano, seriamente. A que Deus estás rezando? Perguntou Diodoro. Com certeza, pensou ele, os deuses ficam especialmente internecidos com as orações dos inocentes. E um pouco de sua dor foi aliviada. Lucano disse. Ao Deus desconhecido. Os olhos escuros de Diodoro faiscaram, surpreendidos. Lucano continuou. Meu pai ensinou-me que ele está em toda parte, e em todas as coisas. Estendeu para Diodoro a pedra que tinha nas mãos, e disse simplesmente. Gente, encontrei isto hoje. É muito bonita. Achas que ele está aqui, e que me ouve? Capítulo 2 Diodoro tomou a pedra nas mãos, ainda cocorado. Mal podia vê-la agora, pois a escuridão se acentuara, mas sentiu que era quente. Volveu-a nos dedos, e a pedra cintilou de uma forma curiosa, apagadamente, em muitas cores que refletiram as últimas luzes. Estava quente, provavelmente por ter ficado muito tempo nas mãos do menino. Mas o calor não diminuía, embora o ar estivesse esfriando rapidamente. Ao contrário, crescia de intensidade. O supersticioso Diodoro quis deixar cair a pedra, mas seria um gesto embaraçoso diante da criança. Achas, Senhor, que ele está aí, e que ele me ouve? Repetiu Lucano. Tinha uma voz clara e firme, sem servilismo, a voz de um patrício pelo nascimento. Quem? Perguntou Diodoro. De novo volveu a pedra nos dedos, firmando os olhos nela. O Deus desconhecido respondeu Lucano, pacientemente. Diodoro sabia tudo sobre o Deus desconhecido. Outrora, num templo grego, tinha-lhe feito sacrifícios, embora os gregos acreditassem que ele não desejava sacrifícios. Quem era aquele Deus que não tinha nome? Quais eram os seus atributos? De que homens era ele o padroeiro? Não havia imagens dele em parte alguma. Poderia ser o rei dos judeus, do qual Diodoro tanto ouvira falar em Jerusalém. Mas soubera que eles, os judeus, sacrificavam-lhe pombas e cordeiros, em um festival a que chamavam Páscoa, na temporada da primavera. Os judeus chamavam-no Senhor, e pareciam conhecê-lo muito bem. Com os olhos da mente, Diodoro podia ver o grande templo de mármore pálido e dourado, que se erguia contra o céu azul pavão de Jerusalém. Lucano era grego, não judeu. Seria possível que os gregos tivessem ouvido falar no Deus judeu, e, não sabendo seu nome, chamassem-no o desconhecido. Diodoro sacudiu a cabeça. Uma grande lua, como uma vasilha repleta de fogo macio, e agora, erguendo-se por trás das palmeiras. Encheu o pátio com uma torrente de raios cambiantes, e as sombras das palmeiras tombaram, bem recortadas, sobre as pedras brancas, e as paredes alvas da casa, insinuaram-se pela colunata, que começara a reluzir como se as colunas, fossem feitas de mármore amarelo. O perfume do jasmin, ergueu-se em ondas em torno do homem, e do menino, e grilos cricrilaram na relva, e entre as flores destituídas de seu colorido. Algures, fora do alcance da visão, um animal de carapaça passou raspando pelas pedras. Diodoro recordou-se do nome, que ouvira de um principezinho judeu, Adonai, e disse a Lucano. Seu nome é Adonai? Ele não tem nome que os homens conheçam, Senhor, replicou o menino. Seja como for, creio lembrar-me de que esse nome significa Senhor, disse Diodoro, abstraidamente. É o Deus dos judeus. Mas o Deus desconhecido, é o Deus de todos os homens, falou Lucano, animadamente. Ele não é Deus apenas dos judeus, mas dos romanos, e dos gregos, dos pagãos, dos escravos, dos césares e dos homens selvagens das florestas, e das terras ainda desconhecidas. Como sabes disso, criança? Indagou Diodoro, com um ligeiro sorriso. Eu sei. Eu sei no meu coração. Ninguém me disse, falou Lucano, com simplicidade. Diodoro ficou estranhamente comovido. Recordou-se de que os deuses dão às crianças, de preferência, a sua sabedoria, pois elas não têm as mentes deformadas e torcidas pela vida. Um dia disse Lucano, eu o encontrarei. Onde? Perguntou Diodoro, tentando ser indulgente. Mas Lucano erguera o rosto para o céu, e seu perfil ficou banhado pela luz dourada do luar. Não sei onde, mas eu o encontrarei. Ouvirei a sua voz, e o conhecerei. Ele está em toda parte, mas eu hei de conhecê-lo em particular, e ele falará comigo, não só na lua, e no sol, nas florestas e nas pedras, nos pássaros e no vento, nas auroras e nos poentes. Eu o servirei, e darei a ele meu coração, e minha vida. Havia júbilo na voz do menino, e de novo Diodoro, senti um frêmito de superstição. E rezastes para ele pedindo por rúbria? Perguntou. Lucano voltou o rosto para o homem, e sorriu. Sim, senhor. Mas que nome lhe das, menino, quando rezas? Lucano hesitou. Olhou firme para Diodoro, como quem suplica. Chama o pai, respondeu, em voz baixa. Diodoro estava estupefato, apanhado que fora de surpresa. Ninguém chamara jamais pai a qualquer dos deuses. Aquilo era ridículo. Seria afrontar os deuses, dirigir-se-lhe o homem insignificante de maneira tão familiar. Se aquele menino falava assim ao deus desconhecido, quem sabia, se, em sua cólera divina, ele não golpearia o objeto de tais preces? Rúbria. Diodoro disse, severamente. Homem algum, nem mesmo os filhos dos deuses, jamais ousaram chamar pai a um deus. É outra jante. E verdade que muitos deuses têm filhos e filhas através de homens e mulheres mortais, mas mesmo assim, senhor, tu falas colericamente, disse Lucano, não com voz de medo ou servilismo, mas com a voz arrependida, de quem ofendeu sem o desejar e pede perdão. O deus desconhecido não se zanga quando um de seus filhos chama o pai. Ele fica satisfeito. Mas como sabes isso, menino? Eu sei em meu coração. E assim, quando eu chamo o pai, e peço-lhe que cure Rúbria, sei que ele ouve delicadamente e vai curá-la, porque ele a ama. Um deus delicado. Isso era absurdo. Os deuses não eram delicados. Tinham zelo de sua honra, eram vingativos, distantes e poderosos. Diodoro fixou os olhos em Lucano, tomando uma nota mentão no sentido de dizer a Enéas que castigasse seu presunçoso filho. As palavras de fria censura já estavam em seus lábios quando a lua iluminou em cheio o rosto de Lucano, que se tornou soberbamente radioso. Diodoro então lembrou-se do que aquele menino dissera. Ele a ama. Os deuses não amam os homens. Pedem adoração e sacrifícios aos homens, mas o homem, como tal, é uma coisa sem valor para os deuses. Ele a ama. Poderia o deus desconhecido ter como um de seus atributos a qualidade de amar os homens? Oh, que absurdo! Que presunção! E que estava fazendo ele, Diodoro ali, ao luar, conversando com uma criança, com o filho de um infeliz liberto, como um homem da nobreza, pode conversar com seu igual? Diodoro levantou-se bruscamente, num forte e flexível movimento. Vamos, menino, é tarde, eu te levarei para junto de teus pais. Ficou espantado com suas próprias palavras. Que ele significava aquela criança, o filho de Inéias. Que importava se ele encontrasse, ou não o seu caminho, ou, errasse pela escuridão até o amanhecer. Mas aquele era o filho de Iris, e imediatamente Diodoro desejou ver sua antiga companheira de brinquedos. Havia também perigo na distância embalsamada, mas ameaçadora, que corria entre a casa grande e as menores. Lucano levantou-se, e, ao luar, Diodoro viu que o menino sorria timidamente. Senhor, quererás levar esta pedra para Rúbria e colocá-la junto do travesseiro dela, esta noite, pois que parte do deus desconhecido está nela? A pedra, a pedra dotada de sentidos. Pulsava-a realmente em sua mão, pensou Diodoro, como lento e meditativo coração, cheio de mistério. De repente, ele sentiu que já não tinha medo da pedra. Disse consigo mesmo, com certo acanhamento. É uma coisa bonita, e nada comum, e pode divertir a pequena Rúbria, que gosta de coisas estranhas. Colocou a pedra na bolsa, que pendia de seu cinturão de couro. Mas Lucano lhe estava oferecendo uma pequena sacola. Diodoro tomou-a dela, emanava selvagem e intenso dor. São ervas, disse Lucano. Eu as apanhei hoje nos campos, como se assim me tivessem indicado. Senhor, manda um escravo as pôr de infusão em vinho quente, e faz Rúbria beber a mistura, pois sua dor passará. Ervas? Exclamou Diodoro. Criança, como pode saber, se algumas delas não são venenosas? Não são venenosas, senhor. Para ter certeza, entretanto, eu próprio comi uma porção, há algumas horas, e a dor de cabeça que estava sentindo desapareceu. Diodoro estava intrigado. Levou a mão rude ao queixo de Lucano, e ergueu-lhe a cabeça, a fim de estudar-lhe o rosto, meio a rir. O menino, porém, falara com autoridade. Dissera. Como se assim me tivessem indicado. Era possível que o próprio Apolo, que poderia possuir um rosto assim, uma testa assim, límpida, tivesse instruído o menino diretamente. Não podia haver mal algum em fazer, o que Lucano lhe sugeria, e Diodoro meteu a sacola em sua bolsa. Ela beberá a mistura meia-noite, hora em que habitualmente acorda, prometeu. Tomou a mão de Lucano na sua, como faz um pai, e juntos caminharam através da meia-luz dourada, mantendo-se cuidadosamente no caminho de terra, receosos das cobras. Diodoro pensava. Este não é um menino comum, mas um menino inteligente, desassombrado e pensador. Não há dúvida que está sendo preparado por Enéas, para seguir-lhe os passos como guarda-livros. De certa forma aquilo contrariava Diodoro. És muito jovem, menino, disse ele, mas com certeza pensas frequentemente em ti próprio como adulto. Quais são os teus projetos? Encontrar o Deus desconhecido, Senhor, e serví-lo, respondeu Lucano. Posso servir melhor o homem como médico, que é o meu caro desejo. Estive no porto, e vi os homens doentes nos navios, e os moribundos que vêm de toda parte do mundo. Rezei para poder ajudá-los. Conheço os vilósofos e médicos da Grécia, e seus livros de remédios para os males dos homens, tanto mentais como físicos, muitos dos quais eles receberam dos egípcios. E visitei muitas vezes, as casas dos médicos de Antióquia, e eles não me expulsaram, antes agradaram-me e explicaram-me muitas coisas. Estou aprendendo outras línguas, inclusive o egípcio e o aramaico, de forma a poder conversar com os ofredores em suas próprias línguas. Diodoro sentia-se vastamente espantado. Apertou a mão de Lucano, e disse, pensativamente. Há uma grande escola de medicina em Alexandria, da qual ouvi falar muito. Irei para lá, falou Lucano, simplesmente. Também eu, senhor, ouvi falar dela, pois os médicos de Antióquia referem-se àquela escola com reverência. Vai custar-me muito dinheiro, mas Deus proverá. Com que então temos um Deus que não só deixa de possuir um nome ou atributos compreensíveis, ou rosto, ou forma, que está em toda parte simultaneamente, mas é também banqueiro. Disse Diodoro, com um sorriso esquisito. Achas que ele exigirá juros também, meu filho? Com toda a certeza respondeu o menino, com voz grave e cheia de segurança. Toda minha vida, toda minha devoção. Diodoro pensou que se um homem lhe falasse assim ele o acreditaria louco. Ele, Diodoro, ouvira muitas vezes os judeus falando dos homens sábios, nos portões, que nada pensavam e nada falavam a não serem seu Deus. Mas os judeus eram um povo que ninguém poderia compreender nunca, e ainda menos do que todo um romano, embora César Augusto, sendo o homem tolerante, e, além disso, supersticioso, tivesse ordenado que em Roma, o Deus dos judeus recebesse alguma recognição, quando mais não fosse, para persuadi-lo, e amolecer os pescoços duros, e o sombrio ressentimento de seu povo contra os romanos, e assim tornar menos difícil governá-los. Diodoro começou a rir consigo mesmo, docemente. Lembrava-se de que, como jovem tribuno, oferecera-se para colocar uma estátua do Deus judeu no templo romano de Jerusalém, e quanto o grão sacerdote ficara horrorizado, e como erguer as mãos, sacudindo-as violentamente no ar, como se implorasse a seu Deus que fulminasse o tribuno de morte, ou o amaldiçoasse silenciosamente. Diodoro, estupefato, percebera que incorrera em um erro imperdoável, mas como e porquê, jamais pudera compreender, deduzindo das abafadas imprecações do sacerdote. Tentara argumentar com o santo homem. Como era possível que uma estátua do Deus judeu num templo romano ofendesse, e porque desprezaria ela a honraria do romano? O grão sacerdote apenas arrancara, a barba e rasgara as vestes, olhando para Diodoro com olhos tão terríveis, que o pobre jovem tribuno despedira-se rapidamente. Aquilo confirmara sua crença hesitante, de que os judeus eram loucos, especialmente seus sacerdotes. Lucano, porém, era grego, não judeu, embora falasse em devotar sua vida ao Deus. Desconhecido do mesmo modo, que os judeus falavam em devotar as suas ao seu próprio Deus. Diodoro recordava-se, como nas ruas de Jerusalém vira homens chamados rabis, seguidos de multidões humildes, que ouviam com ansiedade, as suas palavras de sabedoria. Havia alguns com fama de milagreiros, e aquilo interessara Diodoro, que acreditava fervorosamente em milagres divinos. Mas não acreditou naqueles homens, porque quase sempre andavam descalços, andrajosos e eram desesperadamente pobres, apesar de seus olhos fulgurantes e de suas palavras estranhas e incompreensíveis. Andando em direção a Lucano, ele balançou a cabeça. Devias visitar o templo dos judeus em Antióquia disse divertido. Eu o visito, senhor respondeu, serenamente, Lucano. Sim! Exclamou Diodoro, afastando um galho de arbusto espinhoso do menino, como teria feito com sua filha. E o Deus deles é o Deus desconhecido? Sim, senhor, estou certo de que é, mas ele não ama todos os homens. Amo apenas os judeus. Ele ama todos os homens, disse Lucano. Estás enganado, rapaz. Ofereci-me para colocar uma estátua dele no templo romano de Jerusalém, e a estátua foi recusada. Diodoro riu e continuou. Os judeus não fazem objeção a que entres em seu templo. Ah! Agora recordo. Em Jerusalém o templo tinha um lugar chamado Pátio dos Gentios, mas eles não podiam entrar no santuário interno dos judeus. Eu presto o culto no Pátio dos Gentios, na sinagoga de Antióquia, disse Lucano. Que menino estranho! Mas Diodoro começava a pensar na escola de medicina de Alexandria. E disse, penso que o Deus desconhecido arranjou uma forma de poderes estudar medicina, Lucano. E riu de novo, penosamente. Era homem justo, às vezes caridoso, mas, tal como os antigos romanos, prudente no que se referia a dinheiro, acreditando que duas moedas de ouro, deviam voltar para um homem acompanhadas de duas outras. Tinham agora alcançado uma clareira diante dos jardins da casa de Enéas. Altas palmeiras estendiam-se contra a lua, e o ar da noite, estava cheio dos perfumes das flores. No meio delas levantava-se, brilhante, a casa branca do guarda-livros, pequena, baixa e compacta, marcada com as sombras das palmeiras. Uma luz fulgurava, vinda da porta aberta, e quando Diodoro e Lucano se aproximaram dela ao portal, recortou a figura bem modelada de uma jovem mulher, cujos cabelos soltos se tornaram uma nuvem dourada contra o resplendor de luz que vinha por trás dela. Estava vestida com o traje branco, simples, da mulher que passa seu tempo em casa, e chamou ansiosa. Lucano? És tu, querido? Sou eu, mãe, respondeu Lucano. Iris desceu para o relvado, depois parou, vendo quem estava acompanhando seu filho. Meus cumprimentos, Iris, disse Diodoro, a voz grossa e baixa em sua garganta. Pensava nas palavras de Homero. Filha dos deuses, divinamente alta e divinamente loura. Meus cumprimentos, nobre Diodoro, respondeu Iris, hesitante. Ele se dirigira a ela com a delicadeza, com que um homem se dirige à esposa de um de seus pares, e ainda assim a delicadeza chegou-lhe ansiosamente, com uma tonalidade de esperança. Por uma razão qualquer, os olhos de Iris arderam com as lágrimas, e ela recordou o companheiro de brinquedos de sua infância. Fora um rapaz cândido e corajoso, tão verdadeiro e bom, tão honrado, tão cheio de afeição por ela. A moça não o vira, a não ser de longe, desde muito tempo, e, a partir do momento, em que se casara com Enéas, ele mal tomara conhecimento de sua existência. Enéas apareceu no limiar da porta, e depois desceu os degraus. Vendo Diodoro, inclinou-se. Bem-vindo sejas ao nosso pobre lar, senhor, disse ele, com a voz trêmula de um homem que se sente dominado. Isto não é uma casa pobre, falou Diodoro, irascivelmente. Era a casa do antigo legado de Antióquia, antes que a minha casa fosse construída, e ele não a considerava sem valor. Empurrou Lucano em direção de seu pai, e disse em voz áspera. Trouxe teu menino para casa. Estava em nosso jardim, e poderia ser mordido por uma cobra, ou por um escorpião, depois que o sol desceu. Enéas era todo confusão e abjeto medo. Ofendera Diodoro e a cólera dele voltava-se agora contra seu filho. Não te parece importante, que tua mãe tenha estado aflita por tua causa, pronta para ir procurar-te pela escuridão? Não te parece importante teres afrontado o nobre tribuno? Ele não me afrontou, interrompeu Diodoro. A luz que saía da porta vinha de esguelha sobre o rosto bonito e desconsolado de Íris. Diodoro desejava poder colocar no ombro dela a mão consoladora. A pequena rubre é sua companheira de brinquedos. Encontrei-o no jardim rezando embaixo das janelas dela, pois a menina está doente. Tenho motivo para lhe ser grato. Olhou para Íris e viu que ela começara a sorrir, em agradecido alivio. E falou ao trêmulo Enéas, lutando para manter um tom mais natural. Um menino bem pouco comum, este teu, Enéas, e foi um privilégio conversar com ele. Hesitou. Tenho a garganta seca. Posso tomar um copo de vinho? Enéas estava novamente estupefato. Mal podia acreditar em seus próprios ouvidos. Olhou para Lucano com respeito. Aquele era o filho do qual o tribuno falara, e era por causa daquele filho, que o tribuno condescendera em pedir vinho na casa de seu liberto. Enéas sentia-se estonteado. Pôde apenas murmurar algo, e afastar-se para um lado, até Diodoro entrar em sua casa. Olhou rápida e estupidamente para Íris, mas ela passara o braço no pescoço do filho, e o levava para frente. Enéas seguiu-os, os joelhos trêmulos. O tribuno trouxeram o menino para casa, quando lhe bastaria expulsá-lo de seus jardins, ou, se estivesse bondosamente disposto, mandar um escravo com ele, pela escuridão. Diodoro recuperara seu bom humor. Ficou de pé na pequena, mas de forma alguma humilde sala e examinou-a expansivamente. Sobre a mesa, havia flores numa vasilha e espalhadas em vasos pelo soalho, que era de mármore. As portas que davam para as cozinhas e os quartos tinham cortinas de lã de alegres coloridos, drapejando a brisa da noite, que entrava pelas janelas pequenas, e pela porta. Aqui e ali Diodoro reconheceu, entre o mobiliário deixado pelo antigo administrador, cadeiras e mesas, da casa de seu pai, dadas a Enéas quando de seu casamento com Íris. Diodoro olhou, em particular e com prazer, para uma cadeira. Era de ébano, marchetada de marfim, e fora uma das prediletas de seu pai. Havia uma pequena mesa de limoeiro precioso, reluzindo a luz da lâmpada, e que pertencera a Antônia. Sobre ela ficava a lâmpada de prata, com sua língua brilhante de chama. O escravo que designei para te faz bem, o seu trabalho disse Diodoro, cada vez mais satisfeito. Sentou-se na cadeira de ébano, e estendeu as pernas morenas e musculosas diante de si. Com toda a atitude natural de um soldado. E Enéas, de pé diante dele, incerto, formalmente vestido com comprido traje branco, ele, o guarda-livros, parecia mais o Patrício, com suas feições finas, e face e cabeça estreitas, do que o franco tribuno sem cerimônia metido em sua túnica ocasional, curta. Ora essa, pensou Diodoro, a pobre criatura até mesmo, possui uma toga para usar no seio secreto da família. Não tenho vinho digno de vós, senhor disse Enéas. Iris, porém, deslizou graciosamente para trás da cortina e trouxe uma bilha e duas taças de prata, que Diodoro também reconheceu como de sua infância. Movendo-se como adorável estátua animada, colocou os copos na mesa de limoeiro e serviu o vinho. A luz rosada refletiu em seu rosto, vindo do líquido, e Diodoro pensou numa donzela feita de mármore, que a luz do poente banhasse. Desejava tocar seu cabelo miraculoso, que com tanta facilidade tocara na meninice. Podia sentir de novo seu sedoso comprimento, e todo ele era desejo. Pensou que sua mãe, Antônia, devia ter se oposto com mais vigor ao casamento de Iris com Enéas. Não sou especialista em vinhos, graças aos deuses, disse Diodoro. Para mim, uma Vindima ou outra são o mesmo. Estendeu a mão para a taça, e Iris deu-lhe-á com seu sorriso inefável, pois Enéas ainda estava estonteado demais para ter movimentos voluntários. Que é isso? Não vai beber comigo? Perguntou Diodoro em tom enfático. Enéas agarrou a taça, e algum vinho derramou-se sobre seus dedos trêmulos. Lucano, obedecendo a um leve gesto materno, inclinou-se diante de Diodoro, e, respeitosamente, desejou-lhe boa noite. O tribuno deu um sorriso grave e o menino deixou a sala. Diodoro fez uma pequena libação aos deuses, e Enéas, ainda muito pálido, também fez uma libação. O tribuno ficou a observar, enquanto o grego derramava mais vinho, seus lábios movendo-se reverentemente. Ah! Sim, disse Diodoro. O deus desconhecido. É um costume grego, falou Enéas, como quem se desculpa. Excelente costume, disse Diodoro, e seu rosto altivo tornou-se quase afável. Voltou a cabeça e viu que íris acompanhara o filho. Sentiu-se profundamente desapontado, mas, como um antigo romano, aprovou isso também. Diz-me, Enéas falou, estou interessado por esse teu filho. Quais são as tuas esperanças para o futuro dele? Posso sentar-me, nobre Diodoro? Perguntou Enéas. Sentou-se rigidamente numa cadeira, a alguma distância de seu hóspede. Pensou nas palavras de Diodoro e tornou-a ficar estupefato e submisso diante daquela condescendência. Eu tinha pensado, senhor, que ele me seguiria a seu serviço. Tratar de livros e de registros, esse menino? Perguntou Diodoro, zombeteiramente. Ah, não. Ele não te fez confidências com referência ao desejo que tem de ser médico. Enéas, ainda mais pálido, apenas continuou olhando para o tribuno. Com certeza, o menino disser aquilo a ele, e íris, mas Enéas repelira severamente o pensamento presunçoso e sentira-se ofendido. Vejo que sim, disse Diodoro, com um movimento afirmativo de cabeça. Bem, meu bom Enéas, então ele será um doutor. Tornou-a hesitar, melancolicamente. Eu próprio mandarei para a escola de medicina em Alexandria, quando tiver mais idade. Nesse meio tempo, ele tomará lições com o preceptor de Rubria. Lágrimas correram dos olhos de Enéas. Antes que Diodoro pudesse mover-se, ele saltara sobre seus pés e prostrara-se diante das sandálias empoeiradas do tribuno. Não conseguia falar, sequer, mas apenas murmurar estonteadamente sua gratidão e incredulidade. Vamos, vamos, homem disse-lhe Diodoro, que nunca tolerara que lhe agradecessem alguma coisa. Não tenho filho meu, e esse é o rapaz que eu devia ter tido. Será médico. Levanta-te, Enéas. Não és escravo. E esqueceste que também tomaste tuas lições comigo? Ele sabia exatamente quais eram as pretensões de Enéas, e como ele considerava seu senhor um bárbaro, e a si próprio, um filósofo exilado de um país que jamais vira, e sabia que mentalidade pequena, embora honesta, aquele homem possuía. Jamais chegaria Enéas a esquecer que fora escravo? Diodoro olhava, escarnecedoramente, o homem vestido de branco, que tinha seus pés. Moveu-os, como que temeroso de que Enéas quisesse beijá-lo em seus extremos de maravilha e gratidão, e isso, vindo do marido de Íris, ser-lhe insuportável. Enéas sentou-se de novo em sua cadeira, enxugando as lágrimas. O tribuno desviou os olhos para o lado, e seu olhar tombou sobre um rolo de papel. Viu que continha o tratado de Aristóteles sobre democracia e aristocracia. Sentiu-se imediatamente interessado. E disse, entregaram-me hoje alguns dos livros de um filósofo, Filo. Há muita excitação em torno dele, e eu desejava, compará-lo com Aristóteles. Durante um momento, a esperança acordou no tribuno solitário. Sabia, pelas rápidas conversas que antes mantivera com Enéas, que Liberto, embora pudesse citar com exatidão grandes trechos de Platão e Aristóteles, e em grego, era incapaz de qualquer compreensão sutil. Ainda assim, Diodoro fitou esperando. Filo? Murmurou Enéas, com voz fraca. Um esgar de desdém, totalmente involuntário, repuxou-lhe a boca. Então, temeroso de haver novamente ofendido Diodoro, apressou-se a dizer. Deve ser um grande filósofo, com certeza. Diodoro encolheu os ombros. Há gente demais em Roma, clamá-lo. Se um homem pode ser julgado pelos inimigos que faz, também pode ser julgado pelos indivíduos que o louvam. Filo, ainda tão jovem, já recebeu honrarias demais, para que valha grandeza. Calou-se. Sob certos aspectos, César Augusto se parecia aos esquecidos velhos romanos, pois que se dizia ser ele um homem moral comparado, aos que se aglomeravam em sua corte. Tentava respeitar o Senado, e se não podia respeitar os senadores, a culpa não era dele, continuou Diodoro, que o próprio César tem conversado muito com Filo. Bem, depressa saberei se Filo é merecedor de uma tal consideração. Cruzou os braços curtos, mas sólidos, sobre o peito, e fixou os olhos em Enéas. Aristóteles, prosseguiu, meditativo. Gosto das suas definições. É filósofo superior a Platão, em vários aspectos, porque Platão, embora julgando-se um realista, ainda assim velava-se em misticismo. Embora ensinasse que o universal tem existência objetiva, envolvia-se em poesia apesar de toda sua república, que, na minha opinião, é um trabalho etéreo. Que disse Aristóteles de Platão? Amo Platão, mas amo ainda mais a verdade. Enéas, para quem Platão era a própria essência da verdade revelada, apenas pestanejou. Lutava desesperadamente para seguir Diodoro, que não acreditava capaz de compreender absolutamente os filósofos gregos. Não conseguindo encontrar palavras, contentou-se em fazer solenes movimentos de afirmação com a cabeça. Diodoro suspirou. Percebia que Enéas não o estava seguindo, mas, pelo menos, a pobre criatura possuía um remoto conhecimento das palavras dos filósofos. O tribuno tornou a estender o corpo em sua cadeira. Platão, embora herdasse de Sócrates, seu mestre, a maneira de definir termos, não tinha realmente consciência da sua verdadeira conotação, disse Diodoro, inflamando-se a proporção que desenvolvia o assunto. Não tinha essa consciência, mas tudo quanto escreveu e disse, foi subjetivo. Aristóteles é o verdadeiro pai da lógica. O particular absoluto foi o único particular que ele reconheceu. Era completamente objetivo. Meditou por um momento, as sobrancelhas carregadas, e depois continuou. Platão foi um paradoxo. Exigindo precisão, professou, finalmente, numa ar de suas generalidades. É interessante recordar que Aristóteles foi outrora um soldado, e um soldado sabe que absolutos, tais como disciplina, honra, obediência, patriotismo e respeito pela autoridade. Evidentemente, a absolutos, confirmou Enéas complacente. Em nome dos deuses, que viriam a ser esses absolutos? Os olhos ferozes de Diodoro reluziram quase amavelmente, voltando-se para o seu liberto. Bocejou, bebeu até a última gota de seu vinho, e recomeçou. Também é interessante recordar que Aristóteles pertenceu à fraternidade médica de Asclepíades. Isso me leva de novo a Lucano. Penso que ele será um filósofo, além de médico. Não lhe negues o acesso aos teus preciosos manuscritos, Enéas. Enéas esqueceu quem era por alguns momentos, e disse, com orgulho. Ele já tem esse acesso. Eu lhe dou lições, pessoalmente, senhor. Muito bem. Diodoro esticou o corpo e levantou-se. Enéas saltou sobre os pés. Deus protege o pequeno dos confusos ensinamentos de seu pai, pensava Diodoro. Despediu-se amavelmente de Enéas, depois fez seu solitário caminho de volta à casa, sob o luar que se tornava alvo e forte. Começou a pensar sombriamente em suas frustrações. O coração doeu-lhe e ele recordou Iris. Mesmo que desejasse comportar-se, como suínos e mundos da moderna Roma, sabia que tal coisa estava além de suas possibilidades. Iris, antiga escrava, esposa de um liberto, não ousaria negar-se-lhe. Se ainda o recordasse com amor ele não poderia violar tal amor. Além disso, tratava-se de uma virtuosa matrona. Olhara para ele, naquela noite, com olhos úmidos e sorrira-lhe, como lhe seria impossível sorrir para o marido, sem dúvida. Diodoro pensava na criada de quarto de sua mãe com ternura reverente, o que era algo tão diferente de seu amor por Aurélia, que ele não poderia acusar-se de licenciosidade mesmo em pensamento. Comparava Iris com Diana, a inviolada, a eternamente pura. Olhou para a lua e, em sua profunda simplicidade, implorou a Deus a que protegesse aquela grega que ele tinha amado e que ainda amava. Sentiu com aquilo algum conforto. Não se lembrou do menino, de Lucano, até o momento em que entrou em casa e encontrou Aurélia tomada de ansiedade pouco comum nela. A pequena Rubri havia acordado e gemia de dor, chamando pelo pai. Capítulo 3 Juntos, de mãos dadas, subiram a escadaria e entraram no quarto da menina. Duas lâmpadas ardiam num pequeno cômodo sobressalente e aumentavam o calor que ali se estagnava. Diodoro sentiu-se abafado, quase sufocado, depois do frio ar noturno que encontrara lá fora. Havia ali um estranho e desagradável odor. O tribuno olhou para a janelinha que ficava bem alto, na parede branca, sobre a qual sombras grotescas dançavam, pois que médico escravo da casa, que pitá, e a ama, rondavam o leito. As cortinas de seda tinham sido corridas pesadamente sobre a janela, e Diodoro caminhou instantaneamente para elas, abrindo-as rudimente. — Ufa! — exclamou ele. — Isto acaba asfixiando a menina. — E de onde vem este mau cheiro que estou sentindo? As faces rubicundas de Aurélia enfalideceram. Como obediente matrona, raramente censurava o marido, muito menos na presença de escravos. — Disse, apenas. — Diodoro, o ar da noite, é perigoso nesta época do ano. Eu mandei que fechassem a janela. Mas Diodoro estava respirando profundamente a frescura do ar novo. Apanhou as cortinas e abanou-as, impelindo assim para o meio do quarto a brisa que entrava. — Se a menina já não está asfixiada, isto a fará reviver — disse. Fez sinal a ama, para que continuasse sacudindo as cortinas, e ela, com os olhos dilatados de susto, tratou alvoroçadamente de obedecer. Diodoro aproximou-se da cama. Rubria sorriu-lhe, lá de seu travesseiro. Mas um sorriso doloroso, e a menina sacudia a cabeça escura, inquieta, estendendo a mãozinha para o pai. Ele a tomou, fortemente, entre suas firmes palmas morenas, e embora seu coração alterasse o ritmo ao verificar aquele calor, disse, resolutamente. — O que é que há, minha filha? Seus olhos perscrutavam o rostinho dela, notando-lhe os contornos definhados, os lábios quentes e secos. A febre estava consumindo aquela criatura, a mais querida entre todas. Sob sua carne enrubecida, o tom cinzento da morte se insinuava, como furtiva maré sob águas avermelhadas pelo sol. O terror torceu o coração de Diodoro, comprimindo suas aurículas, e trazendo com aquilo uma angústia puramente física. Que Pitá dizia, mansamente. — Senhor, esfreguei um linimento nos membros da menina, gordura de abutre, misturada com vesícula biliar de abutre. Por isso o cheiro é tão irritante. Mas aprendi que este, é o tratamento mais eficaz para juntas e tendões doloridos. Diodoro ouviu a respiração lenta e difícil, que vinha dos pulmõezinhos de rúbria. Via, a luz vacilante das lâmpadas, o pulsar de artérias torturadas na garganta da menina, e em suas têmporas. Ainda segurando a mão dela, colocou a mão direita sobre o peito da filha. A vibração do coração foi sentida, rápida e frenética. A doença misteriosa que assim afligia os tenros tendões de seu corpo alcançara o coração inocente, e o estava estrangulando. Diodoro curvou-se sobre a menina, que, pequena como era, percebendo o medo do pai, e desejando apenas tranquilizá-lo, sussurrou fracamente. — Estou muito melhor, meu pai. A dor não é tão forte agora. O pai afagou-lhe os longos cabelos pretos, que se espalhavam sobre o travesseiro, com dedos trêmulos. Eles estavam úmidos de suor. Afagou a face ardente, a curva delicada do pescoço. E disse consigo mesmo. Que eu morra, mas que minha filha seja poupada. Torcei meu corpo e atirai-o no pó, mas que minha filha seja poupada. Para mim o fogo, e a espada de todas as maldições dos deuses, mas que minha filha seja poupada. Um grande e terrífico silêncio tombou sobre ele. O médico estava misturando uma poção num cálice, e um momento depois, chegavam aos lábios de Rubria. Ela, porém, teve náuseas. Diodoro fez sinal ao médico, para que se afastasse e tomou o cálice na mão. Obedientemente então, e controlando as náuseas, a menina bebeu, lentamente, gota a gota, parando com frequência para respirar em austos. A Aurélia começou a fazer remassagem nas partes inchadas das perninhas, e dos bracinhos bonitos, pacientemente, com firmeza, e Diodoro observava, enquanto mantinha o cálice junto dos lábios da filha. Quanto era calma a sua esposa? Se sentia terror, não o revelara. Rubria agora suspirava, sob o tratamento que lhe dava a mãe, e os espasmos tornavam-se menos frequentes. A ama continuava a abanar as cortinas, e Kepitam movera-se, afastando-se do leito, imperscrutável e silencioso. A Aurélia mergulhava sem cessar os dedos na vasilha de prata do linimento à proporção que ia fazendo a massagem. Seus dedos curtos e brancos tinham força e propósito. Ela parecia saber quando fazer pressão, quando erguer delicadamente a mão. Era como alguém que, confiante e destemida, se movesse com firmeza contra um inimigo. O corpo de Rubria afrouxou a rigidez, polegada por polegada, tornou-se menos tenso de agonia, menos rígido de sofrimento. Ah! Ah! exclamava Aurélia, em voz baixa e confortadora. Nós vamos mandar isto embora! Não vamos! Os músculos de seus braços, de suas mãos gorduchas, erguiam-se e abaixavam-se visivelmente, e a luz das lâmpadas ondulava sobre eles. Ela combatia, mas não havia sinais de combate em seu rosto plácido, em seus olhos serenos e sorridentes. Minha Aurélia pode não ter muita imaginação, mas é uma mulher, e a tenacidade está nas mulheres, como a força está no exército, pensou Diodoro, com humildade nova. Rubria agarrava-se à mão do pai, mas voltava-se inconscientemente para sua mãe, como faz um recém-nascido. O vestido de Aurélia era decotado, e Diodoro podia ver o rico entumecimento de seu peito, aquele peito imperturbado, e sem agitação. Reluzia de suor, mas não havia respiração ansiosa a erguê-lo e baixá-lo. Sem interromper sua tarefa, Aurélia levantou os olhos para o marido, e seu sorriso era cheio de amor. Seus olhos castanhos diziam-lhe, Eu salvarei esta pequenina para ti. Não te tortures, meu querido. Não havia ciúmes em seu olhar. O que importava, era apenas que a Diodoro, fosse poupado um desgosto esmagador. As faces rechonchudas de Aurélia, luziam com seu calmo esforço, e seus lábios cheios curvavam-se. Tinha soltado os cabelos para a noite, e eles derramavam-se, como negra cascata por sobre seus jovens ombros rotundos. O medo de Diodoro agora, diminuiu. Voltou-se para Kepitá, o médico. Pratava com muita atenção aquele escravo, e emprestava-o com frequência, a seus amigos quando estes adoeciam. Prisco mandara para a grande universidade de Alexandria, reconhecendo muito cedo que o rapaz tinha talento para medicina. O pai de Diodoro, gostava dele como pessoa, e fizera Diodoro prometer, que quando Kepitá alcançasse os 45 anos de idade, seria libertado e receberia ouro bastante, para garantir-lhe a segurança. Diodoro tinha a intenção de cumprir tal promessa, mas, embora tivesse respeito pelo escravo como médico, não gostava dele como homem. Em Diodoro não havia paciência para o sutil, o ambíguo, o secretamente sorridente, o sombriamente enigmático, o suavemente cético e silencioso. Pois Kepitá, aos 40 anos, era tudo isso. Jamais alguém soubera qual a sua origem racial, mas havia algo de egípcio em seu rosto magro, tão remoto, misterioso e moreno, com seu nariz cinzelado, adunco, com seus olhos oblíquos e secretos, sua boca de delgado recorte. Seu cabelo, tão curto quanto o de Diodoro, parecia pintado com pincel negro sobre um crânio comprido e frágil. Era alto, quase descarnado, e sob suas vestes, os ombros ossudos mostravam-se largos. Tinha mãos morenas, longas e flexíveis, com unhas pálidas e juntas grandes. Diodoro acreditava que aquelas juntas revelavam o filósofo, mas se Kepitá tinha filosofias, ocultas e místicas, que Diodoro gostaria de descobrir, furtava-se agilmente as sondagens de seu senhor. Não sei, senhor, murmurava com sua voz macia e de assento curioso. Não passo de um escravo. Aquela altaneira paródia de humildade jamais deixava de irritar o tribuno, intelectualmente faminto como estava, e que se sentia repelido como soldado rude e estúpido. Diodoro suspeitava também que Kepitá ria-se dele. Não se podia negar, entretanto, que se tratava de homem sensato e grande médico. Diodoro, olhando agora para ele, que estava de pé ali ao lado, mas de certa forma ausente, lembrou-se de um acontecimento estranho, que se passara naquela casa havia apenas alguns meses. O vigilante do pavilhão dos escravos estivera comemorando seu aniversário naquele pavilhão. Diodoro, bom senhor que era, e reconhecedor dos servos fiéis, dera ordens para que excelente comida e vinho de sua mesa fossem usados naquela noite. Como presente pessoal, dera ao capataz uma bolsa de moedas de ouro. Não houvera restrições para as comemorações, e assim Diodoro, que ia abrindo o caminho lentamente, mas com segurança através de um obscuro tratado sobre ética, puseira de lado o pergaminho e franzira as sobrancelhas. Em sua biblioteca tudo, era silêncio à luz da lâmpada, mas o tumulto da instalação dos escravos fazia-se clamor ruidoso no artépido. Diodoro então, sorrira, num esforço de indulgência. Diodoro, um velho, não teria muitas oportunidades para a hilaridade e os festejos. Que as moças bonitas dançassem diante dele, e os jovens pinoteassem, e o vinho corresse, e os ossos fossem atirados no piso de mármore, e a música batesse contra as paredes da casa. O ruído, porém, ia ficando cada vez mais desenfreado. A pequena rubria seria perturbada, e também Aurélia, que se levantava antes de suas escravas. Havia um limite para tudo, mesmo para festas de aniversário. Diodoro não confessou a si mesmo, que o som de alegre vida humana sob a lua o arrastava, pois não era um romano austero, que detestava a frivolidade. Resmungou consigo mesmo que precisava deter aquele alarido, mas o passo ia leve e rápido, quando ele se encaminhou para o pavilhão dos escravos. As festividades haviam transbordado do pavilhão para o perfumado pátio dos escravos. Lâmpadas foram colocadas em mesas trazidas do pavilhão, e faiscavam contra as palmeiras, as flores, e as humildes estátuas em cantos distantes. O luar e a luz das lâmpadas misturavam-se para mostrar uma cena da desenfreada e devassa festividade. As moças escravas, particularmente aquelas que tinham deliciosos corpos rosados, estavam quase nuas, os cabelos saltando em torno delas, enquanto dançavam de maneira espantosamente licenciosa, os rostos brilhantes de lascivia, juventude e vinho. Tranças castanhas, negras e louras saltavam como flâmula sobre seios despidos e membros arredondados. Os rapazes, vestidos como faunos e sátiros, saltavam no meio das moças, em gestos escandalosos. E a música se esganiçava e erguia-se, dançava e ria, incitava, seduzia e guinchava. Refestelado como o próprio amo num macio divã, Teodoro observava tudo com alegria e impotente sensualidade, enquanto sua cabeça branca marcava o ritmo da música, os dedos retorcidos estalando o compasso. A fragrância das flores, das ervas, do vinho, do suor, das carnes assadas e quentes, bem como do pão, fazia-se um nevoeiro no ar. As lâmpadas, elas próprias como que inspiradas, ardiam com brilho maior, e a luz e a sombra perseguiam-se como dardos embriagados, através do pátio. Teodoro ficou aterrado. Naquela casa tão correta e decorosa, como haviam aprendido as moças e rapazes tais danças vergonhosas, tais gestos licenciosos, tais canções, tais gritos obscenos, era um bacanal. Tal coisa não devia ser permitida. Metido nas sombras profundas, o tribuno sentiu-se corar. Precisava ter uma conversa com Aurélia, na manhã seguinte. Mas, com toda certeza, Aurélia também devia estar ouvindo todo aquele barulho. Porque não chamaram a escrava, severamente, e não dera ordem, para que se pusesse fim em tudo aquilo. Hesitou. Teodoro estava agora cantando com sua voz rachada e trêmula. Tinha começado a bater palmas. Para a estupefação de Teodoro, o velho incitava as moças e os rapazes para fantasias ainda mais selvagens, com frases que seu amo nem sequer acreditaria que ele conhecesse. Tais palavras, pelos deuses. Mais habituado agora, à escuridão, à luz das lâmpadas, e ao luar, Teodoro correu os olhos pela cena. Através do pátio viu um movimento confuso, depois o brilho de um traje branco. Reconheceu a figura alta e majestosa de Kepitá, o médico. Teodoro ficou ainda mais estupefato. Kepitá jamais se reunia aos outros escravos. Não obstante, lá estava ele também observando, como Teodoro. Também ele devia sentir-se solitário. Subitamente, Kepitá saiu da sombra, revelando-se em seu traje branco e longo de médico, ereto, e ainda incompreensível. A luz da lâmpada, brilhou por inteiro sobre seu rosto, e Teodoro mal reconheceu, tão estranha estava, tão cintilante, tão secreto, e tão contido. Kepitá ficou ali a observar os corpos saltitantes, as pernas e braços enlaçados, os cabelos revoltos, o ritmo da carne quente, o jubiloso abandono da juventude voluptuosa e ébria. Os pés dançantes rodopiavam e rodopiavam, aproximando-se dele cada vez mais. Às vezes, sua figura era obscurecida pelas moças, e depois elas tornavam a recuar, aproximavam-se e afastavam-se, sempre dançando, rapazes e meninos seguindo em perfeito ritmo, as mãos agarrando-se, e avançando para seios e braços amorosos, ou atirando os cabelos para cima. Kepitá, porém, não se movia nem recuava. Começava a sorrir, e, vendo aquele sorriso, Teodoro franziu as sobrancelhas. A luz no rosto de Kepitá cintilou. Então, Kepitá levantou a mão direita. Se pensa que vai detê-los, é louco, pensou Teodoro. Só um corisco produziria efeito. Kepitá manteve a mão erguida, e Teodoro podia ver a palma rasa e trigueira. Não era um gesto de comando. O polegar dobrava-se para a palma de forma curiosa, e os dedos afastavam-se. O tribuno estava tão absorvido observando seu médico que só alguns momentos depois teve consciência de que o mais profundo silêncio havia tombado ali. Mesmo os músicos tinham cessado de tocar sua música selvagem. Teodoro teve um sobressalto. Olhou ao seu redor, incrédulo, e então a estupefação o dominou. Os dançarinos tinham se detido em posição de dança. Os alaudistas, flautistas e harpistas, como que se haviam congelado, as mãos imóveis no ar. A cabeça de Teodoro tombara sobre o peito de ancião. Havia agora apenas o mais profundo silêncio no pátio, exceto pelo silvo das lâmpadas, o chirro dos insetos noturnos, os gritos distantes dos pássaros, o remoto ladrido de um cão. O luar banhava o pátio e as lâmpadas baixavam suas flamas, morrendo. Os dançarinos estavam ali, pernas erguidas, braços arremessados para frente, rostos brancos e enlevados. Aquilo podia ser uma pena de um mural, ou um pátio repleto de estátuas, bacanal e esculpida por um artista louco. Deodoro não podia acreditar no que via. De boca aberta e olhos fixos, esfregava os olhos e tornava fixá-los ali. A noite estava muito quente, mas de repente ele sentiu um frio de morte. Algo farfalhou e um passo levíssimo se fez sentir. Deodoro deu um salto, subitamente assustado, e voltou-se. Que ptá estava a seu lado, sorrindo sombria e respeitosamente, depois, curvando-se, murmurou. Eles te estavam incomodando, senhor. Deodoro estremeceu e deu um ou dois passos. Sussurrou. Que fizeste? Os olhos insondáveis contemplaram-no seriamente, mas em suas profundezas havia uma faísca avermelhada. Eu, senhor? Disse o médico, levantando as sobrancelhas oblíquas, como que surpreendido por uma infantilidade. Isto não é nada. Eu te vi através do pátio, e era evidente que estavas aborrecido. Assim, mandei que esses malucos parassem, e eles me ouviram. Que fizeste? Repetiu Deodoro, e agora, apesar de seu tremor, a voz saiu-lhe áspera e forte. Mais uma vez que ptá estudou-lhe o rosto, com zombeteira surpresa. Isto é algo que aprendi como médico, senhor. Voltou-se um pouco, e contemplou a terrível cena diante dele. O luar, aqui e ali, banhava um jovem seio marmóreo, o movimento imobilizado de um braço, a curva de um joelho. Isto te está alarmando, senhor? Perguntou que ptá, como que espantado. Mas não é nada. Deodoro levantou o braço num gesto involuntário de horror e ameaça. Liberta-os imediatamente. Exclamou, afastando-se num recurro do médico, todas as suas superstições a arrepiar-lhe a pele. Para o abandono e o ruído, senhor. Que ptá parecia perplexo. Logo amanhecerá. Liberta-os, maldito. Berrou deodoro. Estava terrivelmente amedrontado. Para mais decoro, talvez. Urgia a voz insidiosa, em tom ansioso. Deodoro ficou em silêncio. Que ptá parecia refletir sobre a frustração de seu amo. Ergueu então os ombros. Levantou de novo a mão, murmurando algo para si mesmo. A cena não se modificou subitamente. Mas, lentamente, os braços e pernas começaram a se mover, a tombar, relaxados. Os corpos tornaram-se vivos, embora frouxos. Como que se movendo em sonhos, cabeças voltaram-se, pés começaram a andar, não na dança, mas em encantamento. O luar, frio e imóvel, brilhava sobre ombros pesados, membros entorpecidos. Um por um os escravos, deslizaram para fora do pátio, sem falar, sem se olhar, completamente inconscientes uns dos outros. Era como que observar uma cena de total exaustão e de inconsciência animal. Para Deodoro, aquilo era um terrível e insondável pesadelo. Agora, o pátio estava vazio. Ficaram somente as lâmpadas, as mesas cobertas de objetos, as cadeiras vazias. Os instrumentos dos músicos estavam sobre as pedras, como se ali tivessem sido arremessados em fuga. As lâmpadas, no último piscar, apagaram-se. A lua desceu lentamente, e as palmeiras farfalharam. Kepitá falou, e pareceu a Deodoro, que ambos estiveram ali por um tempo infinito. Eles esquecerão, senhor. Acreditarão que foram dormir depois de uma noite feliz, de festança e regozijo. Suspirou. Como são felizes, tendo um amo assim indulgente. As roupas de Kepitá, tombavam ao longo de seu corpo com pregas angulosas. O luar ganhava as cavidades fundas de suas faces, acentuava as cavernas em torno de sua boca. Pensaste que eu era mau, senhor, disse ele. Mas tenho conhecimento. Há uma lenda antiga, que diz que o mau e o conhecimento são uma coisa só. Não é bom saber. É muito melhor ser um animal inocente. Olhava agora para Deodoro, e no lugar de seus olhos, havia covas de trevas sem fundo. Mas continuou ele, quem existe, entre nós, que preferisse não ter conhecimento do bem e do mal. Não saber é não ser homem. Ou os deuses, acrescentou, ainda mais baixo. Afastou-se, e não houve som em torno dele. Fora aquilo que ele dissera. Quando Deodoro, pela manhã, indagou, cautelosamente junto de Teodoro sobre as festividades da noite, o escravo responder alegremente. Graças a ti, senhor, foi uma noite gloriosa. Nunca teus servos se sentiram mais felizes. Dobrou os joelhos, que estalavam, e beijou as mãos de Deodoro. O sol brilhava em seu rosto murcho. Nunca nos esqueceremos, disse ele. Deodoro então, mandara chamar Kepitá, que veio ter com ele com pés que pareciam deslizar. Falaste comigo em bem e mal, na noite passada, e também em conhecimento, disse ele. Tua linguagem foi muito obscura. Deodoro fez uma pausa. Fixou os olhos em Kepitá, não como um amo olha para o escravo, mas como um homem olha para outro. Estudaste os trabalhos de Aristóteles durante teus anos em Alexandria. Lembraste que o sábio falou sobre absolutos. Acreditas em absolutos? Kepitá não estava perplexo. Sabia que Deodoro pensara longamente na conversa da noite. Sabia tudo quanto se podia saber sobre o tribuno. Não, senhor, eu não acredito. E por quê? Porque, senhor, não há absolutos, a não ser Deus. Mas Aristóteles era um grande filósofo. Estás tendo a pretensão de contradizê-lo Deodoro, voltou-se em sua cadeira, ofendido. Kepitá sorriu, seu sorriso sutil. A sabedoria terminou com Aristóteles. Deodoro franziu as sobrancelhas, mas sentia-se abalado. Então, última palavra ainda não foi dita? Não, senhor, ainda não foi dita. Deodoro assumiu aspecto ainda mais ameaçador. Não há absolutos. Não há última palavra. Estava desanimado. Já era bastante desagradável que a política fosse sempre tão instável e a vida tão caprichosa. Mas a filosofia, com certeza, e filosofia como a de Aristóteles, era uma coisa eterna e imutável. A que se agarraria um homem num mundo imprevisível, a não ser na filosofia, na memória de seus pais, nos templos de seus deuses e na sabedoria? Levantou os olhos para Kepitá, e percebeu que seus olhos eram estranhos e distantes, e que seus lábios exangues tinham um contorno obscuro. Diz e me perguntou o tribuno, que fizeste aos escravos na noite passada? Apenas uma forma de hipnotismo, senhor, respondeu o médico. Uma ilusão, isso foi tudo. Ilusão de quem? Deodoro estava encolherizado. Kepitá ergueu delicadamente os ombros. Quem sabe, senhor? Deodoro, irritado, mandara que ele se retirasse. Os pensamentos que as palavras de Kepitá despertaram nele eram demasiadamente perturbadores, e, assim, ele os oprimiu o mais depressa possível. Não se havia lembrado mais deles, até aquele momento. E agora, olhava para Kepitá e estava mais convencido, do que nunca de que o escravo considerava, a ele, o poderoso tribuno, como um indivíduo simplório. Era simplicidade, então, acreditar na virtude, no patriotismo, na moralidade, na honra, no dever. Deodoro suspeitava que para Kepitá, o misterioso, tal simplicidade era absurda. Mas, com certeza, um homem que não acreditava em absolutos era um corrupto. Estaria direito que tal homem cuidasse de Rubria? Mas quem, em Antióquia, ou mesmo em Roma, era médico tão dotado quanto Kepitá? Foi então, por uma razão qualquer, para ele desconhecida, que Deodoro subitamente lembrou-se de Lucano. Levou sub-repetitiamente a mão à bolsa e tateou a pedra e o saquinho de ervas. Viu que Kepitá o observava, embora sem demonstrar, e disse, como estudante tímido. Eu tenho um amuleto aqui. Kepitá ergueu suas aladas sobrancelhas negras e disse polidamente. Um amuleto? Ah! Amuletos às vezes possuem propriedades sobrenaturais. Deodoro franziu o senho. O homem estaria novamente zombando dele? Kepitá, porém, mostrava-se muito sério e esperava cortesmente. Ele quase empurrou a estranha pedra na mão do médico. Kepitá estudou-a, e então, com a expressão mais enigmática, passou-a sobre o próprio rosto. Voltara as costas para a lâmpada, de forma que ficara na sombra, e Deodoro espiou por cima do ombro dele. Nas mãos de Kepitá, na obscuridade, a pedra luzia como que ardendo com um fogo intenso e inextinguível. Lançava uma claridade ligeira, mas firme, sobre os compridos dedos morenos de Kepitá. Que vem a ser isso? Perguntou Deodoro, impaciente. Kepitá, com aquele ar secretamente divertido que lhe era habitual, contemplou a larma do amo, e seu rosto subitamente congestionado. Deram-me esta noite, acrescentou Deodoro, e quem a deu foi o filho do meu liberto, o pequeno Lucano, para a senhora Rubria. Disse-me que a encontrara, e declarou-me que os deuses, ou Deus, estava nela. O rosto de Kepitá modificou-se. Lucano? Perguntou ele. Ficou refletindo. Sabia do afeto que ligava o jovem grego, a mais jovem Rubria, um afeto tão inocente e tão gentil. Sabia também, qual o tremendo poder da sugestão. Dirigiu-se ao leito, e, imperativamente, como se fosse o senhor e Aurélia uma escrava, fez-lhe sinal para que se afastasse. E ela, instintivamente, obedeceu. Rubria estava chorando baixinho, mas agora olhava para Kepitá, como que amedrontada. Ele sorriu para a menina, e mostrou-lhe a pedra, que não era comum, mas não possuía outras qualidades além de sua beleza. Isto disse ele, é uma pedra mágica, que foi achada pelo teu companheiro de brinquedos, Lucano. Os deuses devem tê-lo dirigido para ela. Isto te ajudará, senhorazinha, se acreditares nela, pois não foi Lucano, que a encontrou para ti. Rubria olhou para a pedra, e tocou-a timidamente com um dedo frágil. Começou a sorrir. Kepitá mudou-a de posição, rápida e habilmente, apertou os contornos arredondados da pedra contra o flanco esquerdo da menina, na região do seu fígado inflamado. Aqui ela deve ficar, disse ele, aos pais e a ama durante vários dias, até que a menina recupere a saúde. Olhou firme para Rubria, com um olhar imperioso, e a menina bem, como seu pai, e sua mãe pareceram tomados de respeitoso temor. Diodoro esfregou o queixo. Podia ser supersticioso, mas também era homem de razão e de lógica. Curvou-se sobre a filha e estudou a pedra, vendo-a faiscar e refletir. Um tanto desconfiado então, tornou-a levantar os olhos para Kepitá, teve dificuldade para manter sua gravidade. Não acredito em magia, resmungou o tribuno. Senhor, há muita magia no mundo. Basta acreditar nela para encontrá-la. O tribuno achou aquilo ambíguo e franziu as sobrancelhas, mas Kepitá parecia muito sério. Bem, pensou Diodoro, é possível que eu não saiba tudo. Não sou médico nem faço mágicas, como esse charlatão. Sua atenção voltou-se rapidamente para Rubria, e ele sacudiu a cabeça. Que será que faz mal a esta criança? Perguntou. Não foste definitivo, bem ao contrário, foste evasivo, Kepitá. O sangue, derramamento nas juntas, regiões contundidas da carne, dificuldade de respirar, gengivas com filtração, crescimentos nas glândulas, Kepitá desviou os olhos. Não é uma condição rara, falou, suavemente, embora seja difícil, de curar. Era impossível para ele dizer àquele pai, que a menina tinha doença branca, invariavelmente fatal. Em seu coração, havia piedade. Mas a pequena Rubria viveira, indagou Diodoro, e seus olhos abateram-se ao simples pensamento da morte da filha. Kepitá olhou por um longo momento antes de responder. Não está ordenado que ela morra agora, senhor, ou em um futuro imediato. Rubria, ao contato da pedra de Lucano contra sua pele jovem, sentia que tudo acabara, e isso Kepitá notou. A força do espírito, refletiu ele, muitas vezes mantém a morte à distância, e a fé às vezes realiza o impossível. Diodoro não estava satisfeito, e o medo acelerava seu coração. Falas de forma evasiva. O amuleto não a curara inteiramente? Não sei, senhor. Os olhos emboscados olhavam para Diodoro com uma expressão que o romano não reconheceu como distante compaixão. Então disse Diodoro, com irado frenesia ela morrerá no futuro, com certeza. Não é esse o fado de todos nós, senhor? Diodoro deixou que sua cabeça tombasse sobre o peito, e apertou os lábios contra os dentes. Pensou então, no saquinho de ervas, que recebera daquele menino altamente impenetrável, Lucano, e com dedos trêmulos retirou-o da bolsa, entregando a Kepitá com repentina rigidez. — Lucano também me deu isto, e disse que deve ser misturado, a vinho quente dado à senhora Rubria. Esperava nova zombaria de Kepitá, mas o médico apanhou o saquinho com leve e delicada rapidez. Abriu imediatamente o quartinho aquecido, foi invadido por um odor forte, amargo, ainda assim agradável. Kepitá levou o saquinho ao nariz, fechou os olhos, e inalou. — Onde, senhor, o menino encontrou estas ervas, e como as colheu? — Não sei. — Gritou freneticamente Diodoro. Nos campos, foi o que ele disse. — Não me falou como as escolheu. — Deuses? — Não haverá fim para este mistério? — Que existe nesse saquinho? Kepitá sorriu e fechou cuidadosamente o saquinho. — Ervas que eu próprio não conseguia encontrar, embora as tenha procurado longa e infinitamente. Pousou os dedos ossudos na boca, como para quietá-los. Deu o saquinho à ama, ordenando que as ervas fossem misturadas ao vinho quente, imediatamente. Voltou-se sobre os calcanhares, em silêncio, dirigiu-se para a cama, e olhou para Rubria com a expressão de alguém que se visse diante de um milagre. Diodoro agarrou o braço do médico. O menino, Lucano, disse que deseja estudar medicina, e eu lhe prometi, parou. — Seus olhos altivos apertados em conjectura e pensamento, e sua mente frugal acelerada. — Sim, senhor? Perguntou Kepitá, outra vez o escravo altaneiro parodiando a humildade. Eu lhe prometi que podia estudar com a senhora Rubria, e que mais tarde, mais tarde seria possível que ele fosse estudar. Diodoro parou, as sobrancelhas ferozes reunidas. Tu, Kepitá, se acreditares que ele tem capacidade, para se tornar um médico, e então, respirou fundo e abandonou heroicamente a precaução. Eu o mandarei para Alexandria. Esperava que Kepitá se mostrasse incrédulo e divertido. Mas este curvou a cabeça, seriamente. — Senhor, o que disseste, está prescrito. Agora, em nome do Hades, que queres dizer com isto? — Perguntou Diodoro, perplexo. — Penso que está de novo falando nos fados. Mas Aristóteles e Sócrates não falaram na livre escolha do homem, ridicularizando o que está prescrito. Muitos filósofos não são sábios em todas as coisas, disse com calma o irritante Kepitá. Se um homem tivesse de viver apenas através das teorias dos filósofos ele não sobreviveria e nem conservaria sua sanidade mental. Sorriu amplamente para Diodoro, como um pai magnânimo sorri para um filho jovem e obstinado. A ama trouxe um cálice de prata com vinho quente, e Kepitá misturou nele, habilmente, as ervas que recebera. Os gemidos da menina eram agora mais baixos, embora fosse evidente que ainda sofria grandes dores. Kepitá entregou o cálice à Aurélia, que o levou aos lábios da filha com um sorriso amoroso. A menina bebeu obedientemente entre profundos austos de dor. Kepitá ficou junto do leito, observando atentamente por alguns momentos. Os gemidos tornaram-se menos frequentes, os olhos da menina, dilataram-se maravilhados e tranquilos. Sua cabeça descansava sobre os joelhos maternos, como que surpreendida com a diminuição da angústia. Então pôs-se a respirar, um austo depois do outro, lento e profundo, como suspiros. Ah! Deuses! Murmurou Diodoro, as pálpebras umedecidas pela gratidão. Como se fosse rubra maré, o surto de febre, recuou das faces de rúbria e de seus lábios, substituído por uma palidez fantasmal. Para seus pais aquilo era excelente, pois se haviam esquecido, de que aquele mesmo calor preceder a sua última crise aguda da doença, havia semanas já, despertando sua ansiedade. Kepitá sentiu para si mesmo, com melancolia. A menina está dormindo! Exclamou Aurélia, muito delicadamente. E rúbria realmente adormecera, branca, como se estivesse morta sobre as madeixas escuras de seus cabelos. Sacrificarei não um galo, mas dois, a Apolo, exclamou Diodoro, que o alívio tornava fraco. E ao seu mensageiro, o glorioso mercúrio de pés ligeiros, duas hecatombes. Atirou-se para o médico, e, esquecendo que era o senhor daquele escravo imperscrutável, agarrou-lhe a mão, pestanejando para conter as lágrimas. Ah, Kepitá, pede o que quiseres. E terás o que pedires instantaneamente, pelo seu trabalho desta noite. Kepitá ficou calado, enquanto Diodoro lhe apertava a mão. Refletia que só um oportunista tiraria proveito, do que não lhe pertencia. Mas os escravos não têm escolha, a não ser o expediente. E disse, tão baixinho que seus lábios mal se moviam. Minha liberdade, senhor. Diodoro foi apanhado de surpresa. Comprimiu a boca, relanceou um olhar furibundo sobre o escravo. Ah, disse, com voz ameaçadora. Queres tirar vantagem da minha emoção, natural num pai? Kepitá encolheu os ombros. Foste tu que sugeriste isso, senhor, não fui eu, respondeu ele. O cabelo curto de Diodoro arrepiou-se com aquela sua repentina cólera. Em seu nariz adunco as narinas dilataram-se. A desconfiança reluziu em seus olhos. Que velhaco lisonjeiro és tu, Kepitá. Sabes que foi prometido, a meu pai que eu te daria a liberdade quando tivesses 45 anos, bem como ouro bastante para que vivesses bem. Quererás que eu quebre a promessa que fiz a meu pai? Kepitá não pôde conter um sorriso diante desse sofisma e, vendo o sorriso, Diodoro sentiu-se ainda mais encolherizado e consideravelmente encabulado. Sacudiu para longe a mão de Kepitá, levantou os ombros, pesadamente, até a altura das orelhas, e manteve-se obstinadamente, como um touro pronto a atacar. Tentou fazer o escravo baixar os olhos, sombriamente. Kepitá, entretanto, manteve-se em tranquila dignidade, tocando com os dedos, uma presa de seu traje. Diodoro por um momento esqueceu a filha adormecida, e berrou. Muito bem então, tratante. Que seja. Dentro de alguns dias, irás comigo a casado pretor. Sacudiu um dedo espesso diante do rosto de Kepitá. Mas com a condição, de que te conserves voluntariamente comigo, até que eu te despeça. Pensaste que eu iria deixar-te, senhor? Perguntou Kepitá, como que estupefato, além disso, não está prescrito que eu fique nesta casa e ensine o filho de Neias. Diodoro, porém, não se acalmou. Fervia de indignação, tentando intimidar o outro. Kepitá não estava intimidado. O pretor e tu, senhor, sem dúvida concordarão com um estipêndio que eu preferiria sugerir. Diodoro estava para estourar mais, uma vez quando sentia os dedos de Aurélia em seu braço suarento. Ela sorriu para o marido, as faces de novo rubicundas, uma covinha brincando ao lado da boca. Parecia uma menina, sentada à beira da cama da filha, os cabelos tombando em caracóis tímidos por sobre a testa e os ombros. Nunca se dirá que o nobre Diodoro rompeu uma promessa, murmurou ela. Sua aparência e seu amor comoveram o coração secretamente sensível de Diodoro. Mas era necessário não trair tal fraqueza pouco militar. O homem atirou para frente as mãos, num gesto de raivosa capitulação. Eu o disse, portanto que seja! Exclamou. Direi também que desprezo o homem exigente, seja ele amo ou escravo. Kepitá, eu te respeitei. Agora sinto desdém por ti. O desdém de um homem como tu, senhor, vale a honraria concedida por todos os demais homens falou Kepitá, e Aurélia riu alto, como que encantada. Kepitá esperou que o mandasse embora, e quando fizeram ele curvou-se profundamente diante de Diodoro e Aurélia, dirigindo-os em seguida para a sua própria farmácia, fechada a chave, onde compunha suas poções e linimentos, e onde conservava os corpos reduzidos, a pó de animais e insetos, bem como estranhas ervas, flores secas e substâncias inorgânicas, que nenhum outro médico conhecia, a não ser os que com ele se ombreavam. Aquela farmácia fazia parte de seus próprios aposentos, afastados dos aposentos dos outros escravos. Não era necessário adverti-los para que se mantivessem à distância. Eles tinham pavor de Kepitá, de sua majestade, e de seu ar abstruso. Tinham ainda pavor maior da magia, que havia por trás daquela porta fechada. Cochichavam que ele visitava o crematório, e retirava o sangue dos mortos antes da cremação, usando-o em seus remédios. Cheiros nauseantes flutuavam em torno dele, como uma aura, e às vezes havia luzes ardendo até bem depois de meia-noite, através de sua janela. Alguns dos escravos juravam que não eram luzes de lâmpadas, mas faíscas movediças quanto estrelas, e que aquelas faíscas muitas vezes suspendiam-se sobre o petorio da janela, como fogos fatos. Kepitá preparou determinado líquido, que era cor de ferrugem, e tinha um cheiro sobrenatural. Derramou numa pequena bilha e então manteve-a na mão. De pé em sua farmácia, com as prateleiras e jarros espectrais ao seu redor, fez-se imóvel como uma pedra, os olhos zubitamente fixos no céu, para além da janela. Seu coração saltou, acelerado, tal cordeiro fugitivo, depois parou e começou a trabalhar. Chegou, sussurrou, audivelmente. E então, exultante, repetiu, com voz trêmula. Chegou. Bem-aventurado sejam meus olhos que viveram para ver isto. Tateou no peito, procurando um pequeno objeto, que dali retirou. Era feito de ouro, o desenho simples. Apertou de encontro aos lábios, e curvou-se várias vezes, dizendo. Santo! 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 Tombou de joelhos, a cabeça inclinada sobre o peito, mal parecendo respirar, tomando de um encantamento que ficava além da compreensão do mundo. O objeto que retirara de sob a veste balançava-se diante dele, pendurado a uma corrente de ouro, e aumentava diante dos olhos deslumbrados de Kepitá, até dar a impressão, de que abarcava o universo. A lua era apenas pálida sombra nebulosa, bem distante no céu, quando Kepitá saiu daquela sua porta particular para o pátio. As palmeiras, porém, interferiam com o firmamento, e ele deslizou para mais longe, para dentro da treva, que se mostrava tremulamente misteriosa, com sombras prateadas. O homem precisava de espaços abertos, os quais pudesse contemplar. Perguntava a si mesmo, muitas e muitas vezes, com o coração pulsando fortemente nos ouvidos. Eles me deixarão ir? Eles deixarão que meus olhos vejam? Depressa serei um liberto, e não há nada, que impeça minha ida durante algum tempo. Bateu compulsivamente com as mãos no peito, e rezou para que eles consentissem. Caminhou através dos jardins emaranhados até bem para além da casa, e notou de novo como cada folha, cada fio de relva fremia, sob a luz prateada, sobrenatural. Aquilo, para ele, era um reflexo sagrado. Às vezes, parava para sorrir, e tomar uma folha espessa e reluzente, e então levantava os olhos para o céu. Aqueles astrônomos, que não eram caldeus como ele próprio, deviam estar falando agora, medrosamente, de cometas, embora não se esperassem cometas. Mas sua fraternidade sabia. Desejava ir juntar-se a ela. Tinha rezado outrora, para que se a estrela, viesse durante a sua existência ele pudesse estar entre os de sua fraternidade, nessa ocasião. A estrela viera, e havia uma longa distância a pé, de Antioquia até onde a fraternidade deveria estar em jubilosa vigília, os olhos escuros cheios de mistérios, e de ações de graças. Tinham mantido tal vigília tão longamente, que seu início se perdia no tempo, desde os dias de Ur, desde os dias do florescimento de Biti e Aquim, desde os dias em que tinham vindo de algum deserto longínquo, quando ainda eram um povo de sacerdotes, os Calu antes que os judeus o chamassem Babilônios. Nem aos mais sábios entre nós é dado saber a hora. Só ele sabe, haviam ensinado a Kepitá. Nem mesmo os santos do céu o sabem, mas ou o santo dos santos, abençoado seja seu nome. Kepitá alcançou um lugar aberto nos grandes jardins, e ali estava na margem baixa de um estuário do rio Orontes. O estuário era estreito, mais rápido, e agora ainda mais rápido, como se apressasse, privado de fôlego, a levar as notícias ao rio, e depois aos mares que banhavam o mundo. As margens estavam escuras, embora longas lanças de luz de mercúrio fulgurassem através delas. Mas a corrente estreita, brilhava com uma luz mais forte, do que a do luar. Sua superfície rugosa, em preto e branco, girava e cintilava. Sua voz era como a do tambor, e da flauta, misturadas, embora não houvesse vento. E agora, Kepitá, na margem, suas roupas e seu rosto inescrutável, inundados de radiosidade, levantava os olhos para o céu aberto. A estrela estava nos céus, quase tão brilhante quanto o sol, seus raios agudos lançando-se com firmeza na treva silenciosa que a rodeava. Fora profetizado que ela, se moveria, que ela apontaria o caminho. Ainda estava fixa. Então, pensou Kepitá, eles ainda não escolheram, os que a devem seguir. Observando a estrela, que era tão imensa e que ardia tão friamente, começou a rezar com humildade, tombando de joelho. Oh! Tu por quem o mundo esperou tanto tempo, abençoado sou eu, pois me foi dado ver o teu sinal. Abençoada é a terra que te recebeu. A abençoada é aquela que te trouxe ao mundo, num lugar que não conheço. Abençoado é o homem, porque tu redimiste o homem. Porque agora os lugares trevosos serão resgatados, as regiões secretas serão reveladas, e as portas da casa do Senhor se abrirão de par em par até o fim do tempo, e não mais haverá morte. Uma sensação súbita de incrível doçura veio ter a ele, êxtase intenso, como se alguém profundamente adorado lhe tivesse sorrido, e reconhecido, enviando-lhe sua mensagem de amor. Lágrimas rolaram pelas suas faces trigueiras, e ele ergueu as mãos para o céu, num gesto de adoração, e de arrebatada humildade. Murmurou, audivelmente. Fui limpo. Fui salvo. O que havia de mal, de zombaria ou de dúvida em mim foi destruído. Banhei-me nas águas da vida. Desta hora em diante eu nasci. Abençoado seja o nome do Senhor. Uma grande quietude e uma imobilidade se apoderaram dele, como uma benção. Paz imensa envolveu, não importava não ter sido escolhido, para ver com seus próprios olhos aquele que nascera nessa noite. Porque o que nascera estava com todos os homens, em todos os lugares da terra, naquela hora, e jamais tornaria a partir. A estrela era brilhante demais, para que pudesse ser contemplada por muito tempo, e os olhos de Kepitá abaixaram-se. Kepitá, conservou-se de joelhos, inteiramente quieto, observando como se fazia mais rápida, a corrente iluminada que corria diante dele. Seus olhos então, perceberam um levíssimo movimento, e houve um brilho maior não longe dele, na descida da margem do estuário. Dirigiu sua atenção para aquilo, e viu que se tratava de uma cabecinha loura, que a luz da estrela fazia quase incandescente. Agora, podia ver o delicado perfil da criança, que estava sentada na margem do estuário, um perfil que se erguia para o céu. O belo nariz apolíneo, a delicada curva da face, e do queixo, a queda dos cabelos dourados, mostravam-se inteiramente, desenhados, como se uma luz interior brilhasse através de alabastro. É o menino, é Lucano, pensou Kepitá, maravilhado. Levantou-se e encaminhou-se em silêncio pela margem abaixo, parando junto do menino que nada via, observando como estava a estrela. Seus olhos azuis refletiam-lhe a radiosidade, e ele sorria, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Estava muito quieto, como que encantado, sem pestanejar, o pescoço branco, limpo e liso, como que de mármore. Então, Kepitá falou baixinho, para não sobressaltar a criança. — Lucano, por que estás fora de tua casa a esta hora tão tardia? Lucano voltou vagarosamente à cabeça, e sorriu. — És tu, Kepitá. Eu não podia dormir, por isso esvirei-me para fora do quarto, pois tinha visto a estrela pela minha janela. Foi como se ela me chamasse, e eu não pudesse desobedecer. Sua voz era serena, e sem receio, e ele contemplava-o com seu respeito habitual, embora Kepitá ainda fosse um escravo. Não podias desobedecer, com certeza, criança disse Kepitá, sentando-se ao lado de Lucano. Juntos contemplaram a estrela. Não é possível que ele saiba, dizia Kepitá consigo mesmo, perguntando-se, ainda. Devo dizer-lhe o que significa? Esperou pela resposta que veio, calada e firme. Não. Mas havia também uma ordem, e um conhecimento, seguindo aquela palavra. Curiosamente, Kepitá examinou o menino. Lembrou-se de que Lucano tinha uma forma particular de silenciar seus passos, aparecendo, sem que se soubesse de onde, quando ele tratava os escravos doentes, e de que observava os tratamentos de Kepitá do limiar de uma porta, por trás de uma cortina, ou de uma distância tímida e ansiosa. Sua presença muitas vezes o irritara. Os meninos costumam ser animaizinhos indagadores, gostando de ver violência ou dor, alguma selvageria primitiva animando-os, e excitando-os. Kepitá considerava Lucano dessa forma, até aquela noite. É uma estrela estranha, não é mesmo? Esperou, atentamente, a resposta. Sim, disse Lucano. É estranha. E bela? Acho que ela nos está dizendo algo. Sua voz era de um jovem, e não a de uma criança, e Kepitá, que raramente ouvira falar antes, teve consciência daquela voz pela primeira vez. E que achas, Lucano, que ela nos esteja dizendo? Lucano ficou silencioso. Suas sobrancelhas douradas contraíram-se. Não sei. Mas sei que um dia o que ela diz, será revelado. Kepitá teve um gesto de assentimento para si próprio. Pôs a mão morena no alvo ombro do menino, e apertou. Isso eu sei, murmurou. Voltou Lucano para si, e o menino, surpreendido, olhou para ele, tímida e atentamente. Kepitá estudou a serena e bela face, os contornos fortes sob a delicadeza, a curva ardente da boca, a paixão nos olhos azuis. Eu vou ser teu professor, disse ele, e sorriu. Assim foi ordenado esta noite pelo grande Diodoro. O rosto de Lucano irradiou alegria e espanto. E então continuou Kepitá, com delicadeza serás mandado pelo amo para Alexandria, a fim de que ali continues os estudos. Lucano agarrou a mão do escravo, e beijou-a com veemência. Sou teu escravo, nobre Kepitá! Exclamou, e apertou aquela mão morena contra seu peito, num gesto comovente de enlevo. Kepitá pôs sua outra mão sobre a cabeça do menino, como se o abençoasse. Nunca tiveste medo de mim, Lucano! Não! O rosto do menino expressava admiração, quando continuou. Eu tenho apenas honrado tua pessoa em meu coração, senhor! Kepitá sorriu, tristemente. Não me chame senhor, Lucano! O nobre Diodoro não aprovaria. Ele tem um senso imenso da propriedade. Pensou em Diodoro, penalizado e não com seu divertimento habitual. É verdade, pensou, que há coisas maiores e mais eternas, do que suas absurdas e férreas realidades. Mas eu errei, fui cruel na noite, em que os escravos dançavam com tamanha algazarra, tentando desiludi-lo. Ainda bem que não o consegui. A estrela brilhava, resplandecente, seus raios alargando-se, e apagando todas as outras estrelas e todos os outros planetas menores, fazendo-os correr através da curva do céu, rumo à aurora. Kepitá tornou-a contemplá-la, esquecendo Lucano, e este, fixando os olhos naquele perfil recortado, moreno e oriental, perguntou. — Quem és tu, Kepitá? Kepitá ficou silencioso por um longo momento, como se perguntasse coisas a si próprio e recebesse respostas. Depois, sem olhar para Lucano, começou a falar. — Sou um caldeu. — Isto contaram-me há muitos anos, embora eu não o soubesse antes, tendo vindo para casa de Prisco como uma criancinha e escrava. Meu pai era um calu, que quer dizer sacerdote, mas até hoje não sei quem era minha mãe. Há, contudo, uma viagem na qual eu ainda estava nos braços de minha mãe. Meu pai sabia coisas misteriosas e estava a caminho, de um país distante. Seus olhos não se moviam da estrela, enquanto continuava. Ele acreditava, erroneamente, estar prescrito que lhe caberia ver, calou-se, e moveu-se, inquieto. No caminho para o tal país, a caravana na qual ele e minha mãe viajavam, foi atacada por ladrões e escravagistas. Meus pais foram mortos. Eu, uma criança, fui vendido com os demais homens e mulheres, como escravo, e Prisco comprou-me e levou-me para sua casa de Jerusalém, depois para Roma. Lucano esperou que ele continuasse, mas Kepitá ficou silencioso. Seu rosto enigmático mostrava-se majestoso, tomado de frio e recolhido desgosto. Quem te contou isso, Kepitá, se nem mesmo o nobre de Odoro sabe? Kepitá olhou rapidamente para o menino e riu, com ternura. Há, estiveste interrogando o amo, na minha ausência. Seu riso cessou bruscamente. Não te mostres tão embaraçado, menino. Não estou ofendido. Suspirou. Que isto seja o suficiente para ti, Lucano. Contaram-me, mas quem me contou eu não te posso revelar. Posso falar-te, entretanto, sobre a Caldeia, ou a Babilônia, e sobre meu povo, e isso me foi permitido contarte, embora não esteja ainda clara para minha razão disso. Nós somos um povo tão antigo, que os próprios judeus, que dizem ser muito antigos, não têm sequer uma lenda relacionada com nossa origem. Mas demos um Abraão aos judeus, que agora o chamam de Abraão. Viemos para a terra de Ur, procedentes de lugar que não ficou registrado, e tivemos outrora mais florescente, sábia, urbana e madura capital que desde então houve, sobre a terra. Seu nome era Biti e Akin. É possível chegar a tamanha sabedoria, mas, se tal sabedoria não tiver Deus, tomba-se na corrupção, porque te sobressaltas assim, menino. Nada, sussurrou Lucano. Kepitá, porém, deu-lhe uma ordem com seus olhos cavos, e o menino disse, hesitante. Eu estava pensando no Deus, desconhecido dos gregos. Ah, sim. É o mesmo, disse Kepitá, abstraído. Continuou. No começo e durante séculos, Biti e Akin lembrou-se de Deus, floresceu e foi poderosa, e vinham sábios de todos os lugares, para estudar com os seus Kalu, aprendendo alguns dos mistérios, que lhes eram cautelosamente ensinados, bem como discernimento. E os sábios levavam aqueles conhecimentos para seus países. Um deles foi o Egito, e um homem chamado Moisés, tomou conhecimento de tais mistérios através do Kalu, que recebera ordens para ir ao Egito, e ensinar o jovem príncipe egípcio para além, daquilo que os sacerdotes egípcios já sabiam. Ouviste falar em Moisés, Lucano? Sim, os judeus me contaram, em Antióquia. Ele trouxe aos homens os mandamentos de Deus. Kepitá suspirou, e disse, ironicamente. E há séculos os homens se têm ocupado assiduamente em transgredi-los todos. Lucano receou que Kepitá o tivesse esquecido, pois que ficou silencioso durante muito tempo. Então, tornou a falar. Porque os homens são homens, tornam-se orgulhosos, especialmente quando adquirem fama. Mesmo muitos dos Kalu tornaram-se orgulhosos, e quando isso aconteceu eles perderam sua sabedoria, pois que haviam esquecido, de onde lhes vinha o conhecimento dos mistérios. Assim, tornaram-se charlatães, em vez de sacerdotes, e necromantes, já que se recordavam das palavras ocultas da magia. E usaram-nas para ganhos, e maus fins. Tais sacerdotes, tão empenhados em crua magia, já não eram astrônomos, médicos, cientistas e sacerdotes. Eram homens maus, ocupados em vaticínios vulgares, que passavam a seus filhos. E, se um clero se torna decadente, o povo também, se torna decadente, e toda a caldeia, traída pelos seus sacerdotes, foi lentamente devorada pela corrupção. E anulou-se, caindo nas mãos de inimigos. Se uma nação não tem Deus, terá de cair, mas se uma nação tem Deus, nem todos os poderes do mal, nem todos os exércitos podem sacudir seus fundamentos. Não. Nem mesmo que o mundo inteiro se organize contra ela. Kepitá olhava para a estrela, e seus lábios moveram-se silenciosamente durante alguns instantes. Assim, os bons Kalu, e bem poucos deles havia, deixaram a caldeia chorando, e foram para muitos países com os seus segredos. Nesses países eles são os magos do Oriente, e médicos, astrônomos, vaticinadores para os eleitos, astrólogos, cientistas e metafísicos. Só eles saberão sempre quem são. Porque se tornaram desconfiados em relação à humanidade, e pelas mais excelentes razões. Formam uma fraternidade oculta, e escolhem os que nela devem entrar. Agora, Kepitá estava dando sua inteira atenção a Lucano, e pensava consigo mesmo. Por que estive tão cego? E então falou, e a voz era áspera e imperiosa. Esta não é uma história que irás aprender em Alexandria, e devo dizer-te que não a repitas para ouvidos moucos, Lucano. Não a repetirei, mas não a esquecerei, disse Lucano, simplesmente. Kepitá abrandou-se. Eu sei, criança. Não há corrupção em ti. Mas deixa-me continuar. Tão corrupta e orgulhosa tornou-se a Caldeia, ou Babilônia, que já não reverenciava os Calu, e não mais dava a si própria, o nome de terra dos sacerdotes sábios, mas olhava cobiçosamente para seus vizinhos, desejando ouro, escravos e terra. E começou a dar-se o nome de Caldicasdi, que quer dizer conquistadores. E assim guerreou, conquistou, escravizou e oprimiu, e, como todas as nações que guerreiam, devem morrer, a Caldeia morreu, pois a guerra, acima de todas as coisas, é a mais imunda, a mais abominável aos olhos de Deus, a mais odiosa, pois que destrói o que o santo criou em seu amor, e degrada o homem ao nível da formiga sem pensamento, que obedece sem saber por que obedece, e combate sem saber por que combate. Pois, na verdade, na guerra o homem se bate por coisa nenhuma. Olhou longamente para Lucano, que estava sério e meditativo. Depois, como se lhe fosse ordenado, retirou um objeto de ouro, que as vestes encobriam sob seu peito, e manteve-o na palma da mão aberta. Olha, menino, e diz-me o que é isto. Lucano fixou os olhos no objeto, que estava na mão de Kepitá, e estremeceu. É uma cruz, o sinal da infâmia, pois que nelos romanos, executam os criminosos da mais baixa espécie. A cruz de ouro empalidecia na palma de Kepitá, tornava-se branca e brilhante à luz da estrela. Parecia possuir uma incandescência própria. Isto é a luz do mundo, disse Kepitá. Um dia saberás. Durante séculos, tantos que os homens os esqueceram, e eles estão recobertos de pó, este sinal foi conhecido pelos Kalu, pelo que é não te posso contar a significação dele, pois é proibido. Os Kalu usavam no alpeito, antes que os judeus fossem uma nação ou um povo, antes que o Egito tivesse um faraó, antes que a Grécia nascesse, antes que Rômulo e Remo tivessem sido amamentados por uma loba. Alguns dos sábios do Egito, levaram-na consigo da caldeia para o seu país sem conhecer seu significado, e ele pode ser visto nas pirâmides até hoje, sinal oculto compreendido apenas pelos eleitos caldeus. Os sacerdotes da Grécia conheceram-no vagamente, embora sem o compreender, mas sob sua influência, levantaram altares ao Deus desconhecido. Certa emoção sem nome agitou subitamente Lucano. Os olhos encheram-se de lágrimas. A cruz pareceu expandir-se na palma de Kepitá. Lucano estendeu a mão, e tocou-a com um dedo trêmulo, ficando imediatamente impregnado de uma sensação de indescritível doçura e amor. — Olha! — exclamou Kepitá, e Lucano teve um sobressalto. Kepitá apontava para o céu. A grande e adorável estrela, movia-se para o lado do oriente, inflexivelmente, como que levando um propósito. Lucano ficou a olhar, tomado de respeito e temor. O brando tom rosado da aurora estendia-se sob ela, como um lago, e recebia-lhe os raios, tornando-se fulgurante. Kepitá chorava. — Os escolhidos foram escolhidos — disse, baixinho. — Estão a caminho. Eu não fui escolhido. Ficaram a olhar até que a estrela desceu lentamente, mergulhando no mar rósio da manhã, e perdeu-se para eles, e eles se sentiram desolados. — Foi-se — lamentou Lucano. Não respondeu Kepitá, enxugando os olhos na manga, jamais ela se perderá, jamais, até o fim dos tempos. Contemplou a cruz na palma de sua mão, e pensou. E sobre isto escarrarão, e isto será ignorado, ridicularizado e blasfemado, mas nunca será esquecido, nunca explicado, nunca desvanecido, apesar da violência das raças ainda por nascer, apesar da guerra, da morte, da agonia, do sangue e da treva e fogo dos últimos dias, e da última e desvairada fúria dos homens. Voltou-se para Lucano, e por um momento sentiu a inveja. — Abençoada és tu, criança — disse consigo mesmo. E depois pensou. — Abençoado sou eu, que devo ensinar-te. Uma fria austeridade voltou ao rosto de Kepitá. A aurora translúcida, cor de papola, erguia-se por trás das grandes árvores e das palmeiras que farfalhavam a brisa matinal. Rubria sofre da doença branca e jamais alcançará a idade adulta. — Ouvi. — Não chores tão alto, e não te impressiones tanto. — Por que choras? A vida não é coisa tão bela para a grande maioria. Nascemos obscuramente, vivemos obscuramente e morremos obscuramente. Mas o que te disse, não deve ser contado ao tribuno de Odoro, para que seu coração não se despedace antes do tempo. Lucano cobriu o rosto com as mãos e Kepitá, compassivo, sacudiu a cabeça. Para os jovens, a morte é impossível, a morte é o supremo e inacreditável horror. Olhou para o céu aperolado, onde a estrela estivera, e suspirou. — Precisas dizer-me onde encontraste as ervas que suavizaram as dores da senhora Arubria. Encontrei-as nos campos e à margem dos regatos e sabia que elas eram boas Kepitá. A voz do menino era apenas um sussurro de medo. — São boas. — Precisas encontrar mais para mim, a fim de evitar-lhe sofrimento, e eu a secarei e reduzirei a pó, para destilar-lhes a essência, pois são preciosas. Levantou, alto e distante, e Lucano levantou-se com ele. — Já amanhã, disse Kepitá, tua mãe deve ter estado à tua procura. — Vai, menino, e não fales do que te falei, porque, se o fizeres, nada mais te ensinarei. — Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri